Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais apostadora do que a minha, do que a sua, né? É, hoje é dia da jogatina. Você já apostou? Já, já. Em quê? Ah, eu já apostei em... Cavalo. É. Já foi em jockey? Em rifa. Ah, rifa. Bingo, bingo, bingo. Já ganhou alguma coisa? Eu nunca ganhei nada em bingo. Já ganhou alguma coisa em bingo? Cara, eu já ganhei bala no bingo. Bala, bala, bala ou... Bala ali. Deu treta e os caras saíram atirando. É, teve uma vez também que a gente apostou lá e deu uma treta e os caras atiraram também, mas não foi por cima de... Loteria, você ganhou alguma coisa? Nunca ganhei nada, nada. Nada? Nada, nada. Eu também, cara. Eu nem jogo, velho. Cara, nem essas rifas de família, assim... Quer ver que o Paquito vai falar que já ganhou alguma coisa? Paquito, já ganhou alguma coisa apostando? Cara, eu já ganhei um balde de gelo numa raspadinha da Leroy Merlin. Nossa, hein? Caralho. Que legal, hein, cara? Eu tinha... Super feliz por você, né? Eu tinha uns 5 anos. O que eu ia fazer com um balde de gelo? Exato, para um garoto de 5 anos com um balde de gelo só para colocar na cabeça, né? Ô, Lene, como que vai ser a participação do público nessa... Hoje vai ser complicado, né? Porque a gente vai falar de pôquer... Exato. O pessoal não vai poder apostar a fazer adivinhações. Eu falo que é adivinhações. O negócio que os caras fazem é adivinhação. Fazer lance ali, né? É, conta carta, essas coisas, tudo. Você assistiu o Rayman? Sim, sim. Então, eu aprendi lá os negócios lá, cara. É tudo conta, os caras contam a carta. É, não tem jeito. É que nem dominó, né? Você fica contando as peças. É que nem dominó. Olha só, os caras vão adorar esse programa, né? Três caras ignorantes no pôquer. Hoje vai ser, então, os membros que a gente vai dar preferência. Exatamente. Hoje é para a galera do Telegram, né? Os membros que são os membros do canal. Tenho lá a conta do Telegram e aí você manda pergunta para a gente que a gente responde lá. Façam comentários também aí no chat, porque dependendo se o comentário for relevante, a gente pergunta aqui. A gente pergunta aqui também. Mas fiquem tranquilos vocês que estão aí no chat, porque eu sou ignorante, então vou fazer as perguntas que vocês gostariam de saber, porque eu não sei nada. Já falei para eles, eu jogava na faculdade truco, né? Como todo mundo, que em vez de estudar, joga truco e pôquer. Sempre sou convidado, mas sempre acho que meus amigos querem tirar meu dinheiro porque eu não sei jogar. Estou errado ou estou certo? Está certo. Os caras querem dinheiro, os caras querem tirar dinheiro de mim, cara. Está certo, está certo. O Kim lá, o Kim fica me chamando direto. Direto. Sexta-feira do pôquer lá, eu não vou, cara. Primeiro eu vou aprender com ele. Ele é o cara, né? Você não pode seguir o exemplo daquele dia com o Paquito, né? Que vocês apostaram. A gente perdeu, perdemos 200 reais cada um. Ainda bem que foi pouco, mas eu fui na dele, cara. É. Ô, galera, como é um programa especial, eu vou pedir que vocês se apresentem. Quem é o primeiro aí? Deem suas credenciais aí para a galera. Meu nome é Yuri. Aqui, olha, para a tua câmera aqui. Meu nome é Yuri, eu sou jogador profissional de pôquer há 13 anos. Não, você tem aquela cara de que, tipo Maverick, os caras que jogavam no trem na época lá do velho oeste americano. Não poderia falar, mas é há 15 anos. Exato. E eu sou duas vezes campeão mundial do WSOP, né? Que é o World Series of Poker. E online também eu tenho 8 ou 9 títulos mundiais. E é isso aí. Essa é a minha vida desde que eu tenho 16 anos de idade. Não escolhi. Desde os 16? É, acho que eu comecei a estudar com uns 15, assim, na verdade. Mas foi nesse estilo, assim, os caras me convidavam para jogar na casa dos amigos. Eu comecei a ir uma vez por semana. Começou a ver que tinha jeito? Não, não é nem isso. Assim, meu irmão é mais velho, ele também é profissional. E ele começou a estudar antes, né? Porque ele já era mais velho, tinha consciência ali de que o negócio era habilidade. E eu fui ali pegando as coisas que ele ia estudando e tal. E vi que, lógico, né? Quando você começa a estudar alguma coisa, a curva de aprendizagem é gigantesca. Eu comecei a melhorar, eu comecei a ganhar eventualmente. E aí me apaixonei. Enfim. Então, assim, eu não escolhi. Foi sem querer. Porque eu gostei demais, comecei a levar como um hobby. Quando eu fiz 18 anos, já estava sério demais. E aí aconteceu. Hoje em dia eu estou com 31 aí. 31, velhão. Velhão, já. Sou old school, cara. É, old school do poker. Vire, veterano do poker. Quem que vai agora? Sou o Rodrigão do vôlei, né? Estou aqui num programa falando sobre poker. Pô, é uma honra, né? Queria agradecer o convite aí do Mário, da Reg Life. Do Yuri. Estar aqui hoje falando de outro esporte, né? Uma segunda, uma sucessão de carreiras aí. Não teve muitos títulos no poker, muito mais no vôlei. Mas a chance de lesão é menor ou maior do que a do vôlei? Ah, é. É ali, é igual. É ali mesmo, pô. Cara, deu um mau jeito no pescoço. Você toma umas palavras. O poker dói mais, né? É, porque deve doer mais no vôlei. Cara, a chance de ganhar no vôlei é mais fácil, né? É maior, né? Eu fui três vezes campeão mundial, treino campeão mundial de vôleibol. Tenho três medalhas olímpicas, duas de prata e uma de ouro. Oito vezes campeão mundial da Liga Mundial. Então, no vôlei tem uma história bacana. No poker, tô começando, acho que meu maior resultado aí foi um quarto lugar num torneio aí de domingo, que todo mundo sabe que é um dos torneios mais concorridos, né? Um 55k do Poker Stars. Maravilhoso. Que da hora. E tu? Cara, agora ficou difícil pra mim, né? É, campeão, campeão mundial. Eu errei, né? Eu devia ter deixado pra me apresentar primeiro. Corta pra mim, que eu sou vice-campeão paulista de jiu-jitsu, deixando claro que só tinha eu e mais um cara e eu perdi, então eu sou vice-campeão. E é a mais pura verdade, não estou mentindo. Da faixa branca. Faixa branca, peso, pluma, máster. Bom, meu nome é Mário Júnior, eu sou sócio do Yuri na Reg Life, que é... Você conhece o Mário, Pacu? Sempre é essa. Agora eu conheço. Agora o filho da Dani, né? A gente hoje é a maior escola de poker aí da América Latina. E sou um apaixonado por poker e pra mim é uma honra estar aqui com esses dois apresentando esporte aí pra galera. Dá pra vocês me ensinarem pra eu tirar dinheiro dos caras lá, meu? Dá. Dá pra ensinar com o presentinho que eu trouxe pra você ainda. É? Trouxe o presentinho pra você, que é um baralho que foi usado no campeonato mundial. É? Então ele foi usado mesmo no campeonato mundial, vai ficar aí pra você e é com ele que a gente pode... Pô, obrigado, cara. Esse foi usado mesmo, na mesa, do campeonato mundial. Esse é de que ano? 2016, 17? Esse não. Olha. E é feito pela Copag, né? Pô. E ele é mil... Marca brasileira. E ele escorrega legal, né, cara? Sim, essa é a grande diferença do baralho. É bem escorregadinho. Eu não sei fazer o negócio que os caras fazem. Vocês sabem? Não, eu não... Vem mágico aqui, né, os caras? Aqui, ó. Saca só, ó, ó, ó. Nossa. Quase, hein? É. E aí, gente? Como que a gente começa, então? Pô, eu tenho meu presentinho também. Então, então. Ele começou com presente. Quem agora? Eu posso colocar o meu aqui, ó. Esse conezinho. Pra quê que é esse cone? Esse conezinho, na verdade, ele representa muito Las Vegas. Quem já foi pra Las Vegas sabe, né? A gente vai todos os anos lá pra acompanhar o... Abençoa essa confusão. Por quê? Porque, cara, você vai andar nas ruas de Las Vegas. Eu não sei o que acontece naquela cidade, mas tem cone na cidade inteira. Porque é um cone prostituta, né? Aí o cara prestou atenção só no cone. Você vê, né? O foco dele é outro, né? Ai, se fosse o Paquito lá, cara. Isso acaba sendo uma piada lá da galera que vai pra Las Vegas. Porque você vai andar lá, você tem que ficar desviando dos cones na rua. Pô. Inclusive, isso aqui eu comprei numa... Ah, então é famoso. Sim, é muito famoso. Inclusive, os caras lá. Muito famoso lá. Pô, Las Vegas deve ser o lugar que todo mundo quer ir, né? Pra jogar poker. É, onde rola o campeonato mundial todo ano. É mesmo? Mais ou menos uns 50 dias de torneio. De torneios. Todos os dias, toda hora. Então, todo ano. É a nossa segunda casa. Pô, legal. Esse cone vai ficar legal no cenário, hein, cara? Você trouxe um negócio aqui pensando nisso. Que vai aparecer bastante, hein? E o teu? Ah, o meu você vai ter que arrumar um espacinho. Vou colocar ele aí. Não, eu trouxe uma lancha. Ah, sério? Nossa, mano! Cabe o cenário aqui dentro, cara. Dá pra colocar o cenário. Olha isso, velho. Esse tênis também rodou algumas quadras, né? Nossa, né? Caralho. Sem comparação. Posso colocar o meu do lado, então? Cara, olha isso. E o meu, carinha ainda, hein? Não é tão pequeno. Isso é oito números a mais só. Olha, mano. E tem a ver? Não, não, não. Tem a ver? Ah! Ah, o quê? Fala aí. Tamanho do pé tem a ver ou não? Hein? Tamanho da peça. Ah, tranquilo. É tranquilo o que ela não quer, né? Cara, onde a gente vai conseguir colocar esse tênis aqui, velho? Olha isso, cara. Tira o violão. Não coloca o meu lugar no violão, assim. Puta, obrigado pelos presentes. Muito criativos aí, muito legais. Então vamos deixar o baralho aqui por enquanto. Ó, vou deixar com a Fabi. E aí, ó. Segura aí. Aí, Fabi. Obrigado. Como que a gente começa, então? Pôquer, alguém tem alguma parte histórica do pôquer? Pode-se falar um pouco quando foi criado? Quando acham que foi criado? Tá aí algo que eu realmente não sei. Você sabe, Marião? Não. Ah, que legal. Ninguém nunca se interessou em saber como o pôquer foi criado. Mas é um jogo que... Só quero saber de jogo. Mas, putz, é antigo pra caramba. É, sim. Mas a modalidade que nós jogamos hoje, ela é um pouco mais recente, assim. Antigamente, as pessoas jogavam aquele pôquer de cinco cartas, que tem que trocar cartas. A gente não joga esse pôquer aí, não. Quer dizer, ele existe, assim, mas é muito raro você ver. Mas sabe se apareceu nos Estados Unidos, em outro lugar? Eu acho que tá aí que sim. É, né? Eu acho que tá aí que sim. E o pôquer... Por que que o pôquer é o grande jogo de cartas, assim? Não outro, assim, você sabe? Eu acho que é pela... Cara, primeiro que ele tem... Eu acho que é o jogo mais complexo de se dominar. É? Pra você aprender, ele é fácil. Mas dominar é uma parte mais difícil, eu acho, né? Eu acho que é isso. Ô, Leni, vê pra gente aí no Google. Deve achar no pôquer, né? A gente vai descobrir onde ele foi criado, que ano. Estados Unidos, né? Luísiana, né? É, ou... Então vai, vê aí. Os Estados Unidos... Vamos aprender junto aí. Na Luísiana, em 1820. Eu tava lá, cara. Eu lembro. Você me ligou, né? Não, eu tava vendo os caras criando lá. Como vai chamar isso? O cara falou, pôquer. Eu falo, não, pôquer não. Pôquer. É pôquer. Cara, mas eu acho que o pôquer, ele tem um elemento diferente dos outros jogos, assim, que, pô, eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó a jogar todos os jogos, quando eu era pequeno, menos o pôquer. E aí, os outros... O que você jogava? Buraco? Tranca? Cacheta? Truco? Todos os jogos eu fui aprendendo, assim, com a minha família. E o pôquer, ele é um jogo que, quando você realmente começa a aprender ele, você vê que ele é diferente dos outros jogos, porque, primeiro, você consegue ganhar sem depender das cartas. Isso. Isso já é muito louco. Buraco, por exemplo, depende das cartas. Sim, você tem que comprar a carta certa, senão você não ganha. Não tem o que fazer. Sim. Sabe? Então, talvez o jogo que mais, talvez, se compare com o pôquer, assim, ainda, só que de uma forma bem mais simplificada, talvez seja o truco que você pode ganhar sem precisar mostrar suas cartas. Sim. Sem depender de pegar a carta certa. E o truco tá muito associado à bebida, à farra com os amigos, né? Com o pôquer, churrasco. É verdade. Então, o pôquer, quando você começa a aprender, quando você vai mais deep nele, mais profundamente, você começa a ver que é um jogo de manipulação, de manipular a outra pessoa, sabe? E ele tem menos a ver com cartas e muito mais a ver com isso. Você deve escutar essa pergunta pra caramba, né? Quanto de sorte e quanto de habilidade que é o pôquer, assim. Quanto você acha que é, Rodrigão? Sorte e habilidade. Vou chutar também. Não tem um número exato, mas... É muito mais habilidade. Eu vou até trazer... Eu focaria 80% short e 20% habilidade, mas pelo que vocês estão falando é mais, né? É o oposto. É mesmo? Provavelmente é o oposto. Cara, dá pra você ganhar só mentindo? Não. A questão de mentir, né? Trazendo, vamos supor, pra realidade do vôleibol, por exemplo. O vôleibol, pra você conseguir ganhar do adversário, é uma série de informações que você vai ter do adversário. Então, dependendo do seu saque, a recepção, o levantamento, tudo aquilo, é uma informação que você vai ter pra você conquistar o ponto ou não. Eu vejo o pôquer da mais ou menos da mesma forma. Então, assim, cada jogada, cada posição, cada ação, cada aposta, te dá uma dica. A reunião dessas dicas, você consegue ter um sucesso melhor. Então, se você é um cara que consegue estudar e consegue perceber essas dicas, você tem uma chance muito maior de ganhar do que os outros. Acho que uma boa comparação também é até com o mercado financeiro. Porque você consegue, por exemplo, no mercado financeiro, o cara que, enfim, vamos supor, um fundo de investimento, sei lá, ele entende muito da estratégia, no longo prazo ele vai vencer, ou enfim, os bots, seja lá quem for que vai fazer esse trabalho por ele, mas no curto prazo muitas coisas podem acontecer. Então, existe muita variância nesse jogo. Então, no curto prazo é possível que você, começando hoje, ganhe de mim, mas no longo prazo a chance é zero. É mesmo? É, no longo prazo. No curto prazo, hoje... No longo prazo, você fala o que é? É jogar muito? Muitas vezes, exatamente. É, imagina. Uma jogada de sorte acontece. Eu posso ter uma sorte absurda e ganhar de você mesmo no tamanho do mundo. Pega o mercado financeiro, né? Então, a bolsa de valores, vamos supor, ela tem a queda e vai assim, mas no longo prazo você vê que o mercado vai pra cima. Se você pegar uma linha de tempo aí de, sei lá, 30 anos, 20 anos, sei lá, ele vai pra cima e no poker é igual. Uma simplificação talvez seria, por exemplo, a gente pegar um dado aqui agora, aí você vai jogar, você vai escolher o seu número da sorte, você escolhe, sei lá, o número 3. E todos os outros números são do Yuri, por exemplo. E aí vocês apostam 100 reais por jogado. Aí você joga uma vez, bate, sei lá, você escolheu o 2. Bateu o 2, você ganhou. Aí joga de novo, bateu o 2 de novo. Pode acontecer, matematicamente pode bater 10 vezes seguidas o 2 e você vai se achar o cara mais sortudo do mundo. Mas se a gente fizer isso 10 mil vezes, que seria um longo prazo, ele vai ganhar muito mais dinheiro, entendeu? Então seria mais ou menos isso. Tipo, o Yuri teria muito mais ferramentas no longo prazo pra... E sobre essa questão que o Rodrigão falou das informações, isso é muito importante também, porque assim, existe o Poker Online e o Poker Ao Vivo. No Poker Online nós temos vários programas que nos ajudam a coletar essas informações dos outros jogadores. É, porque você não tá vendo os jogadores voltar. Não, não tá vendo. Só que existem programas que você consegue... Dagens estatísticas, né? Ah, tá. Então você dá as estatísticas. O programa vai me dizer assim, o Vilela joga 40% das mãos. Isso já é uma boa informação pra mim. Dentro dessas 40%, ele jogou as mãos de uma forma agressiva, passiva. Então tem números. O programa me dá alguns números e eu consigo, com essas informações, ter uma ideia de qual é o seu perfil. E aí jogar, fazer minha contraestratégia. O Kito, o teu perfil é agressivo, é passivo, é o quê? Eu sou agressivo. Eu gosto de blefar e dar um win. Ó! Ó, esse aí, mano! Esse daí, eu não duvido não, cara. E ele gasta o que não tem, né? É isso mesmo. O teu carro já vai no primeiro, na primeira noite. Inclusive, eu tô procurando um agiota com Alzheimer. Se eu não conhecer aí... Aquela coisa de filme, né? O cara coloca a chave do carro na mesa, assim, né? Mas existem essas paradas, assim, da galera perder tudo, se ligar... O cara entrar numa... Numas de pirar e apostar o que não... Que não tem, cara, eu... Ou é muito... É pouca gente, assim, e o resto é o pessoal mais consciente. É, acredito que assim, existem várias modalidades de pôquer, né? Como a gente tava falando aqui. E aí, dentro dessas modalidades, existem torneios de pôquer. E existe cash game, que é você jogar com dinheiro mesmo na mesa, né? Então, um torneio, você vai pagar uma inscrição. E todo mundo vai entrar com o mesmo tanto de fichas. E as pessoas são premiadas de acordo com a posição que cai, né? Então... Dá um exemplo nesse torneio. Cada um entra com quantos? Então, vamos supor que nós vamos fazer um torneio aqui. Cada um vai entrar, sei lá... A gente vai fazer um torneio caro, mil reais cada um. Tá. Então, tem quatro mil reais. Na mesa. Na mesa, aqui. Só que não é na ficha. A ficha não tem valor monetário. A gente vai deixar esse quatro mil reais separado. E vai jogar. E quem de nós quatro ganhar, vai ganhar esse quatro mil reais. Entendeu? Então, é por premiação. Nesse tipo de... Nos torneios, é muito difícil uma pessoa perder muito dinheiro porque ela já sabe o quanto vai gastar. Você vai lá já preparado com o buy-in, que a gente fala, que é o valor da inscrição. E você vai jogar, sei lá, a noite inteira. E o máximo que você vai perder é aquilo. Não tem como você perder mais do que aquilo, entendeu? Então, essa é a modalidade... Mas nesses torneios não tem ficha, então? Ou tem? Tem. Mas a ficha não é... As fichas são como se fossem pontos daí no torneio. Ah, não é relacionada aos seus mil reais? Não, não é relacionada. Então, por exemplo... Eu estou precisando de uma aula básica. Então, a gente começa, assim. A gente paga, por exemplo, mil reais aqui no nosso torneio e nós recebemos cinco mil fichas cada um. A gente pode estipular, né? É, o torneio estipula dentro da estrutura dele, entendeu? Todo mundo segue com o mesmo número de fichas. Exato. E daí, por exemplo, o Campeonato Mundial, 18% mais ou menos das pessoas que entraram ganham algum dinheiro. Então, se entraram mil pessoas no torneio, 180 ganham algum dinheiro. É mesmo? Então, assim, o número 180, geralmente ele dobra o valor que ele apostou. E o primeiro lugar é o que mais ganha. Geralmente ele ganha uns 20% da premiação total. Então, pensa um torneio com, vamos supor, sei lá... Falei, 100 pessoas... O que é o normal de um torneio? Depende. O pôquer tem isso. Depende do valor da inscrição. Quanto mais barato, mais pessoas jogam. Quanto mais caro... Mas qual torneio você entrou que era o valor mais alto para pagar? O mais alto que eu joguei na minha vida foi 200 mil dólares. Não, para você entrar? Para entrar. O quê? O quê? Mas nunca que eu entre... Cara! Mano! Eu não estou acreditando nisso, cara! É confiar muito no seu taco, velho! Só que assim, né? As pessoas pensam... 200 mil reais para você! Dólares, dólares. Não, 200 mil dólares! Hoje, 5? 10 mil reais? 2... Não, não. Não joga pôquer com seus amigos, cara. Você viu, né? Não dá para jogar pôquer. Olha a minha conta, cara! Um milhão? Ele passou em choque que... Um milhão? Um milhão. Um milhão você comprou mais... Mas e aí? A chance de você sair e perder tudo. Deixa eu deixar bem claro uma coisa. Eu comecei jogando muito barato. Eu comecei jogando centavos. Todas as pessoas começam a jogar muito barato. Não, claro! Eu imagino... Você não vai entrar isso no começo, né? E assim, eu não vim de uma família que tinha dinheiro, por exemplo, e beleza... Ah, se eu perder... Se eu perder, tudo bem, tá? Então, assim... Até o fato de eu ter virado profissional foi porque minha família não tinha dinheiro na época e eu tive que colocar dinheiro em casa. É mesmo? Virou o sustento da... Virou o sustento da casa na época. Então, assim... Mas eu quero até saber a tua história antes, então, disso. Como você entra nessas competições. Mas só esse de 200 mil, era pouca gente? Era selecionado? Pouca gente, é. Pouca gente. Era um torneio... Na verdade, é um formato diferente de torneio. Era um torneio para empresários. E cada empresário tinha direito de escolher um profissional para jogar. Tipo o campeão dele? Não, ele é. Escolhe qualquer profissional. É, como se fosse... É, escolher o meu campeão. Se eu for entrar em algum, com certeza eu vou te chamar, cara. Com certeza não vai ser 200 mil dólares aí. Mas eu vou te chamar, velho. É assim? E você entrou... É que esse é um torneio especial, né? Eu entrei com um empresário... Ele é da Malásia. Foi um torneio lá no Chipre e... Presencial? Presencial, é. Olha que louco. É. Tipo o filme do James Bond, cara. Foi bem legal, cara. Tinha roupa... Não tinha dress code. Mas seria legal se tiver. Ia ser legal entrar em black tie. Pô, ia ser maravilhoso. Uma mina do lado, abaixa e sopra a fumaça na cara dele. Mas... A cara já viajando, né, cara? E aí, esse torneio era, como eu falei, um formato especial. Era um... 40 ou 50... 40 e poucos empresários. E cada um tinha direito de chamar um profissional. E cada um pagava 200 mil. Então não era 200 mil por dupla. Era 200 mil pelo jogador. 200 mil pelo... E aí, o jogador fica responsável... Na verdade, o jogador é responsável pela sua inscrição nesse torneio. Só que se... Você pode fazer algum acordo com o empresário. Até dá pra gente falar sobre isso depois. Existe tipo um mercado de ações. Precisa comprar ações num jogador de pôquer. Por exemplo, eu não tenho os 200 mil pra jogar, mas o cara quer me chamar. E eu quero pagar só 50 mil e dos outros 150 mil eu posso me virar e vender ação pra outras pessoas. Mas, por exemplo, esse daí... Não precisa falar especificamente desse. Mas digamos que ele paga a tua inscrição de 200 mil. Isso. Como que vai ser dividido o prêmio? Aí é o acordo com ele. Ah, tá. Aí também depende da qualidade do jogador, sabe? Então, quanto melhor o jogador, mais ele ganha pra ele. Mais ele consegue um acordo melhor. Sim. Então é como... No pôquer até tem um termo, né? Que a gente fala que é cavalo. Que a gente fala, né? Que vem de apostar num cavalo mesmo. Então você pode colocar um cavalo pra jogar. Igual se você conhecer um amigo seu que joga bem. E agora tá rolando, por exemplo, o Campeonato Brasileiro. Vocês podem se reunir em 10 pessoas e colocar um cavalo. Colocar um cavalo, que a gente fala. Colocar um cara pra jogar, né? Então você coloca e é legal. Você fica na torcida, né? E aí é claro que se esse cara perde, você contrata um cara pra matar esse cara depois. Certeza. Não. Eu faria isso. Coloco 200 mil dólares nele e ele perde. Certeza. No outro dia tá ele boiando no Tietê, velho. Por isso que é importante. Não tem... Eu tô assistindo muito filme, cara. Eu já imagino os caras... É que... Eu vou te colocar. Eu acho que... Aqui, 200 mil reais, mas você sabe, né? Por isso que é interessante. O cara que vai vender, geralmente ele vende pra caras que entendem como funciona a dinâmica do jogo, assim. Porque o cara... Exato, né? O cara que não entende, acha que vai ficar rico fácil. Eu até acho que o empresário desse não tá muito preocupado com dinheiro também, né? Ah, zero. O cara, pra ter esse dinheiro disponível pra um campeonato, ele é mais pela emoção, né? Isso, isso. Pela adrenalina, talvez. É, a brincadeira dele... O cara assiste o jogo do seu lado? Como que é? Esse torneiro, assim, começava no primeiro dia, profissionais só jogavam com profissionais e amadores só jogavam contra amadores. E no segundo dia, acho que eram umas... no primeiro dia eram oito horas de jogo e no segundo dia tinha um sorteio e misturava. Quem sobrou no torneio misturava amador e profissional. Porra! Muito legal, muito legal mesmo. Quem ganhou foi um profissional, amigo meu, da Inglaterra. Mas tiveram, acho que, três amadores que chegaram na final, assim, na mesma final. É mesmo? Aham, foi bem legal. Foi bem legal. Você acompanhou? Foi sorte ou os caras eram bons mesmo? Ah, foi sorte. Sorte? É. Cara, quanto que era o prêmio desse no total? O primeiro lugar levava, acho que 3 milhões e meio, eu acho, algo assim. Nossa, mano. E você conseguiu ganhar alguma coisa nesse? Não. Sair de mãos vazias. É mesmo? Então tem esse lance. Por mais que você esteja bem ou seja campeão mundial, ainda pode rolar. Vou falar uma estatística, assim. Nós entramos na premiação aproximadamente 18% das vezes. Então eu vou perder dinheiro 82% das vezes. Nossa, mano. É muito louco. O poker ensina muito sobre isso, sobre perder, né? Porque nós perdemos muito. E aí? É difícil. Mas perde muito. O que acontece, né? As vezes que a gente ganha... Perde muitas vezes. É, perde muitas vezes. Não que perde muito o dinheiro, né? Entendi. Perde muitas vezes. As vezes que nós ganhamos, compensa. Ou pensa. Senão eu não viveria do poker da 13. Exato. Estaria lá embaixo da ponte. É que assim também, o Yuri está falando das mazelas, né? Mas ele não vai até a Malásia para jogar um torneio. Ele vai para jogar uma série. É. Certo? Então nesse torneio especificamente ele perdeu. Mas na série, tipo, ele... Aí você ganhou outros resultados. É, inclusive nessa série tive bons resultados que compensaram a perda. É mesmo? É. Eu acho que essa é a parte mais difícil do poker. Porque qualquer outro esporte... Não, qualquer outro esporte você vai o quê? Você começa a ganhar. É. Então se eu pegar o vôlei com o padrão, você vai ganhar 80% e vai perder 20%. É ao contrário. E se acostumar a perder, para mim a parte mais difícil do poker é disparado. Horrível. Horrível. É mesmo? Ninguém é... Cara, o ser humano não foi feito para perder tantas vezes assim. Cara, a tua cabeça fica... Se você não trabalha o teu psicológico... Tanto que existem várias carreiras que acabam por conta disso. Por causa da variância do poker. A minha quase acabou. Por quê? Por causa de... É muito estressante. É mesmo? Cara, perder... Ainda hoje? Não, hoje é menos. Porque eu entendo a natureza do jogo. Eu entendo a variância. Por isso, uma das coisas que eu sempre falo hoje em dia como profissional é algo que me deixou mais tranquilo em relação a perdas é justamente entender a natureza do jogo e a variância do jogo. Existem softwares que você consegue calcular qual é o desvio padrão que você consegue ter. Então, assim, se eu sou um jogador vitorioso com uma expectativa de retorno sobre investimento de 25%, por exemplo, qual é o desvio padrão? Quais são as variâncias que eu consigo pegar num período de mil jogos, por exemplo? Você fica assustado quando você vê. É mesmo? É possível um cara que tenha uma expectativa de retorno de 25%? Imagina, pensa uma empresa que tem expectativa de retorno de 25%. Maravilhoso. Maravilhoso. Correto? No poker isso existe. Só que mesmo assim, por exemplo, numa amostragem de mil jogos, é possível que esse cara saia perdendo. Mil jogos. É assustador, cara. É assustador. Mas é também, como a variância é muito grande, é possível que ele ganhe 300% de retorno sobre investimento em mil jogos. E quanto mais caro você joga, maior essa variância, né? Esse torneio, inclusive, que o Yuri estava falando, é uma série de torneios que a gente não estava acostumado a ter brasileiros jogando esse tipo de torneios, porque o torneio mais barato lá é a partir de quanto da track? 25 mil. A partir de 25 mil dólares. Então, imagina, um brasileiro... A nossa moeda é mais fraca, né? Sim, sim. E aí, imagina, tem um brasileiro lá. Então, o Yuri... Cara, acho que é o brasileiro hoje que está desbravando esses jogos, assim, sabe? Mas por que você falou que quanto maior é o prêmio, mais difícil? Quanto maior as inscrições, maior é essa variância que o Yuri está falando. Então, esse desvio padrão... Ah, entendi. E porque é mais caro o investimento também, né? Não, mas em assaltos de padrão, em números de buy-ins, daí não. Isso não, assim... O que você tem que contar... É, em relação a valor, é óbvio. Você vai ter swings de... O valor vai ser maior, mas o desvio padrão, ele é... Depende, assim, a quantidade de pessoas que jogam, isso é algo que interfere muito na variância. Então, quanto mais pessoas jogando, maior a sua variância. Quanto melhor a qualidade dos jogadores, menor vai ser ter o retorno sobre o investimento. Então, se você tem um retorno sobre o investimento menor, maior vai ser a sua variância. E assim vai. Antes da gente falar um pouco sobre as regras do jogo, vocês me ensinarem o básico aqui. Qual que é a tua história, então? Você é moleque e aí você queria ser o quê? Você não queria ser jogador de pôquer? Cara, eu sou músico, né? Eu era músico, eu trabalhava com música desde muito cedo. Tem cara de músico. Tem? Meio estilando o Paquito lá. Pagodinho, não. É, um... O que você coloca? Eu colocaria um sertanejo universitário. Anos 90, não é? Anos 90? Anos 90, ele ia fazer sucesso, não ia? Eu vou falar que eu não escuto eventualmente, mas não era isso que eu ia falar. Ou senão, forró universitário também. Também. Já toquei, já toquei forró universitário. É mesmo? Já toquei. Mas era mais música de barzinho, assim. Tocava num trio e... Não trio elétrico, né? Um trio, eu digo, né? Sim. E era isso. Era mais pra ganhar dinheiro mesmo. Não era... Não tinha o intuito de ficar famoso e tal. Porque, é... Eu não compunha. Então, assim, eu estudava música. Daí, só gostava. E comecei a... Como eu falei, precisava colocar dinheiro em casa também. E comecei a tocar por isso. Digo, profissionalmente, né? Já tocava desde os sete anos de idade. Mas aí, beleza. Daí, começou essa... Com 15 anos lá, comecei a jogar na casa dos amigos. E era uma vez por semana, 10 reais. E era muito pra mim já na época, assim. Pô, eu perdia... Era 10 reais com recompra ainda. Eu perdia 30 reais, eu saía mal. O que é recompra? Você perdia todas as suas fichas, você podia comprar mais 10. Mais 10 reais. Ah, então você podia ter um preço bem maior. É, um cinquentão lá numa noite. E eu, pô... Perdei cinquentão, né? E você chegou a perder? Passava mal. Não, eu tinha pouco dinheiro. Então, assim, eu ia lá com 20 reais. E era isso aí que eu tinha pra me divertir. E aí, foi isso. Daí, eu comecei a estudar. Levar um pouco mais a sério. Meu irmão começou a comprar uns livros e tal. E daí, eu lia os livros que ele comprava. E vou resumir muito a história, assim. E aí, um dia, meu pai quebrou. Fazia o quê? Ele tinha uma factoring. Sabe o que é? Tipo, um banco. Que pega cheque pra... Isso, exatamente. E... E aí, quando eu tinha... Quando eu passei... Quando eu tava na época ali de passar no vestibular, de fazer vestibular, eu não passei em faculdade federal, pública e tudo mais. E daí, meu pai não ia ter dinheiro pra pagar a faculdade. E eu já jogava fazia uns dois anos, né? Três anos. E aí, nesse ano, eu teria que trabalhar e estudar pra tentar passar numa faculdade federal. E daí, eu falei, bom... Vou trabalhar no quê, né? Vou voltar a trabalhar na música ou vou... Pô, já tô três anos aí. Tô mega empolgado com o jogo. Talvez seja a hora de eu tentar viver um ano desse jogo. E aí, eu tentei. E deu certo. Daí, no ano seguinte, quando chegou a hora de fazer vestibular de novo, eu falei, ah, agora já não vale mais a pena. Agora já não dá mais. E aí, foi assim. É, eu acho que é legal. O pôquer, ele é muito atrativo. Especialmente... O Brasil, hoje, acho que ele é um país que... Topo, né? No mundo de pôquer. Pôquer online, sim. É mesmo? É, pôquer online, sim. E por que isso? Porque, cara, é muito atrativo para o brasileiro jogar pôquer. Porque você ganha em dólar, você não precisa sair de casa, depende só de você, você não precisa ter um mercado. Então, por exemplo, a história do Yuri. Ele começou lá, ele e o irmão dele, sozinho, estudando em casa. Você tendo um computador e acesso à internet, você pode começar a ganhar. E, cara, vou te falar assim, um jogador iniciante que estuda, que se dedica, ele consegue ganhar, sei lá, mil dólares por mês, assim. Ah, difícil falar o quanto o cara... Mas, assim, é muito mais alto do que um salário... Ah, com certeza. Ele vai entrar numa empresa, entendeu? Ele consegue ganhar isso, tipo, de casa. E por isso que o pôquer é tão atrativo, principalmente por isso que o nosso país é tão desenvolvido também no jogo. Porque aqui criou-se uma cultura de times de pôquer, escola de pôquer como a nossa, onde a gente vai meio que ensinando outras pessoas a também se desenvolverem. E é super atrativo, porque você ganha em dólar de casa, sabe? Então, tem muito moleque hoje que está, sei lá, tentando jogar esportes, né? Está muito em alta, assim. Mas para você transformar o esporte em renda, é um caminho muito mais longo do que no pôquer. No pôquer é um caminho muito mais curto para você começar a ganhar dinheiro fazendo algo que você gosta de casa, sabe? Jogando. Então, por isso que se tornou um esporte tão forte no Brasil. E as vitórias motivam, né? Cada vitória que você tem no pôquer, depois você dobra, triplica o valor investido ali e você começa... A derrota é gostoso. A derrota é o que a gente ensina. A derrota é cruel. Cara, eu digo que a derrota são as fases que eu mais evoluo, são as fases que eu mais estou perdendo, assim. Porque você quer entender por quê? Porque, cara, eu sou muito competitivo. Por exemplo, pô, pega um cara que já viveu de competição, se ele começa a perder, ele vai, ele vai falar assim, ele não aceita, não adianta. Você não aceita. Aí você fala, cara, eu não vou perder para esses caras. Então, assim, o que acontece? Existe o cara que pega a derrota e começa a jogar mais, que nem um viciado tentando recuperar, ou tem o cara que coloca a bunda na cadeira e vai estudar. Fala assim, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado ou será que é só variância, sabe? Porque existe isso. Às vezes o cara está jogando certo, fazendo as melhores jogadas e faz parte dessa variância, né? E aí, por isso que sempre são as fases que eu mais evoluo. Porque eu sento para analisar o meu jogo, pego minhas mãos e vejo se eu estou realmente jogando mal ou se é só parte da variância. Se é só parte da variância, a única coisa que eu tenho que fazer é continuar o meu trabalho. Se eu estou jogando mal, eu vou aperfeiçoar essa área onde eu estou jogando mal. Mas eu acho também que a parte de ser difícil de ganhar é que faz ser tão gostoso também. É, exatamente. Você ganha vale a pena, exatamente. Tem poucos dias de vitória e quando tem, são muito especiais. Só para você ter uma ideia, online eu já devo ter jogado uns 60 mil torneios na minha vida. Sei lá, 70 mil. Nossa. Eu não ganhei mais do que 400 torneios. Em primeiro lugar, né? Sim. Dinheiro eu já ganhei várias... Você não precisa ser primeiro para ganhar dinheiro, exatamente. Então eu devo ter, sei lá, é isso aí. Não deve dar 1% de chance de ligação. Entendi. Cara, porque pensa, online tem torneios de mil pessoas, duas, mil, cinco, dez mil pessoas e até maiores. Então assim, é muito difícil você realmente ficar em primeiro num torneio desse, sabe? E dá para acreditar que tudo isso é lícito, assim? Tipo, não tem sacanagem? No online? É. Ah, sim, sim. Como que você sabe que as cartas vão ser embaralhadas? Os sites são gigantes. Inclusive, no YouTube tem até alguns sites explicando como funciona o algoritmo das cartas, como são embaralhadas. E são empresas que são listadas na bolsa. Algumas são empresas listadas. E vocês não sentem nada, é sacanagem mesmo. As cartas vêm... E a segurança é... Cara, eu acho que é maior do que a do banco, assim. Então, eu ia falar porque eles ganham dinheiro com segurança, entende? Quanto mais seguro é o site, mais confuso. E a maior prova é o que acontece online acontece jogando ao vivo, né? Você fala assim, pô, não é possível, só acontece online, não. Aí você vai jogar, acontece a mesma coisa. Pô, não é possível, né, cara? O negócio acontece realmente. Um banco, por exemplo, um banco qualquer, né? Tipo, ele ganha dinheiro com segurança. Você vai deixar o seu dinheiro, você vai aplicar, você vai fazer investimento com segurança. E no poker é a mesma coisa. Se a empresa for minimamente insegura, as pessoas já não vão jogar no site. É, isso é verdade. Tem uma coisa que é, falando sobre sorte, assim, o jogador de poker, ele conhece a sorte de uma forma que nenhuma outra pessoa no mundo conhece. Ele vê coisas bizarras acontecendo. E aí isso, você leva pra sua vida também. Mas como vocês definem sorte? O que é sorte? Ah, sei lá, você tem 99% de chance de ganhar uma mão, o cara tem 1% e ele ganha. Então. Eu já vi isso. Isso é o fato. É o fato, sim. Mas a sorte pra vocês, o que que é? Vocês acham que vocês conseguem influenciar de alguma forma? Não. É totalmente aleatório mesmo. Totalmente aleatório. Mas é engraçado que a gente pode levar isso pra, assim, o interessante é que a gente pode levar isso pra nossa vida, né? Por exemplo, a nossa vida, às vezes, não é uma mostragem grande o suficiente pra você enxergar uma sorte muito grande na sua vida, sabe? A gente, no poker, pra a sorte e a sua habilidade elas meio que se encontrarem, assim, ter aquela linha onde os dois... Por exemplo, é muito... Sei lá, 10 mil torneios é um número bom pra você saber o seu retorno sobre investimento bem próximo do real, assim. E 10 mil torneios demora... Demora muito tempo, né? Pensa... Pra você conseguir alcançar isso. E aí você pensa que na vida, às vezes, a gente não tem tempo suficiente de... De avaliar, né? De avaliar, de encontrar a sua sorte ali e... É, na prática, assim, do jogo, a sorte em si seria, por exemplo, eu pego a melhor mão do baralho que seria a Izais e você pega, sei lá, a segunda melhor, Rei Rei. Isso é uma sorte, porque aleatoriamente... Qual a probabilidade disso acontecer? É, e você vai perder muito dinheiro nessa mão. Entendi? E você vai estar fazendo a jogada certa, mas infelizmente você encontrou uma mão melhor que a sua pela frente. O nome disso é Cooler, a gente chama, que é quando você encontra... Infelizmente você fez o que tinha que fazer, encontrou uma mão mais forte, segue o baile, vai para a próxima mão, não tem que fazer. Tem que fazer. Sabe? E isso acontece o tempo todo na nossa vida, né? É, na nossa vida isso acontece. Você está fazendo o seu melhor ali e você encontra uma situação que, cara, é simplesmente uma situação impossível. E é isso que é legal do poker, esse negócio de você aprender a perder, que quando você traz isso para a sua vida, você começa a aceitar melhor as coisas, sabe? Tipo, pô, aconteceu isso aqui, pô, como que eu vou fazer o meu melhor dentro dessa situação? Você fica bem mais robusto, antifrágil, talvez, assim. É, antifrágil. Muito legal. Porque eu vejo que as pessoas realmente são muito frágeis emocionalmente em vários sentidos. Cara, eu sou para esse tipo de coisa. Todo mundo é. Eu entraria em desespero se eu perdesse uma grana. Cara, quando eu tinha, quando eu comecei a jogar profissionalmente, assim, bem sério, com 18 anos, pô, meus pais estão de prova. Eu quebrava mouse, computador. Aí você me representa. Já, já soquei porta. Hoje em dia, pô, até hoje está lá uma marca na porta, lá que eu dei um soco tiltado e furou a porta. Cara, computador, quantas vezes jogando e, nossa, dava uma porrada no computador, lá quebrava? Isso aconteceu muitas vezes. Só que aí você vai entendendo a dinâmica do jogo. Tive que trabalhar também com psicólogo e tudo mais. Usei ferramentas também para melhorar na parte mental, assim. Mas acho que o que define essa questão é uma coisa que o Yuri falou aqui é o que a gente sente, né? Eu não posso perder para esses caras. Quando você sente isso... Vira para o pessoal, né? A sorte não vai me influenciar em momento nenhum, entendeu? Então, assim, se eu fiz o meu treinamento, se eu estudei, se eu sei que eu sou o melhor ali, na hora do jogo eu preciso colocar isso em prática. Não tem o lance da fé, não tem esse negócio... Não, não, não é fé, não. Deus não vai te ajudar. Tanto que eu fico muito... Às vezes que eu fico triste hoje em dia é quando eu erro e não quando eu perco para a sorte. Porque dá para errar também. Dá, lógico. Então, assim, a gente estuda muito. O jogo é muito complexo. Eu estudo há 13 anos e ainda aprendo coisas novas todos os dias. Hoje de manhã eu estava estudando uma situação específica, sabe? A gente estuda com inteligência artificial, inclusive. E aí quando eu erro eu fico triste porque eu sou competitivo. Eu falo, cara, não posso errar. Então, assim, sou eu contra... Eu mesmo, sabe? Não é assim contra os outros, basicamente. Mas errar é o quê, por exemplo? Você está falando de um jogo presencial, online ou tudo faz? É, a gente tem uma estratégia, né? Eu gosto de... fazer uma comparação com batalha naval. Tá. Você tem o seu exército e eu tenho o meu exército e eu tenho que enfrentar o seu exército com a melhor estratégia possível. Você não sabe onde está escondida a minha... Exato. Você tem uma gama de mãos. Eu não posso colocar você em uma mão específica, em duas cartas específicas. Isso é completamente impossível. Mas pela estatística eu sei que daquela posição específica você joga 15% das mãos, por exemplo. Esse é seu exército. E o meu exército é X% das mãos. Qual é a melhor estratégia? Batem três cartas na mesa. E esse 15% você já entende que é o 15% das melhores mãos. Você não vai pegar os 15% das piores mãos. Exatamente. Então você já consegue entender qual que é o... Então de acordo com... Eu falo que as cartas que batem na mesa, você vai entender daqui a pouco na regra, é como se fosse o campo de batalha. E cada um de nós tem um exército. Entendi. Eu tenho que usar a melhor estratégia com o meu exército dentro daquele campo de batalha contra o seu exército. Errar seria eu fazer a estratégia errada com o meu exército. Mesmo você não sabendo... Não sabendo as coisas que você tem. Dá para você errar mesmo não sabendo? Sim. É mesmo? Quando você joga truco com um parceiro que não sabe jogar. Ah, tá. Você sabe que ele errou. Entendeu? Você não sabe nem ver as cartas dele. Exato. Pô, mano, o cara pediu o truco atravessado. É óbvio que hoje em dia... Não era a hora certa. Só que no concurso é muito mais complexo. Muito mais complexo e os erros, óbvio, com o passar do tempo você vai minimizando os erros, óbvio. Eu diria que se fosse para comparar com um robô que joga perfeitamente bem, sei lá, dependendo do jogo que eu estou jogando, a minha precisão deve ser, sei lá, 95%, 94%. O robô sempre vai ganhar de um ser humano ou não tem a malícia? Acho que sim. O robô contra ser humano, sim. É? Sempre vai ganhar. Se for um contra o outro, não tem como ganhar. Sério? Não, não tem. Difícil. Infelizmente, não. É, porque o robô vai jogar uma estratégia que você não consegue explorar. Explorar. Só que o ser humano não. Então, por isso que é um jogo de pessoas. É mais previsível um ser humano do que um robô? É isso? E não é isso. Por exemplo, o teu psicológico pode ser abalado. O jogo vencedor é muito agressivo, ele é muito ousado. Então, se você está numa maré ruim lá, por exemplo, estou usando palavras bem básicas assim, você está numa maré de azar lá, você está perdendo bastante, às vezes o teu psicológico vai ser abalado e você não vai conseguir ser tão ousado quanto você deveria. E o robô não tem isso. O robô não tem emoção. Então, ele vai estar lá perdendo milhares de reais, dólares, sei lá, ele vai continuar sendo extremamente agressivo, ousado e te colocando em situações complicadas. O ser humano já não tem isso. O ser humano, ele começa a desviar um pouco da estratégia ideal de acordo com a cabeça dele. Tem um jogo simples que todo mundo conhece que é o Pedra, Tesouro e Papel. Sim. Joaquim Pô. Joaquim Pô, exato. Olha, que engraçado você fala isso, cara. Engraçado. Levantei uma. Lenny, aqui, mostra aqui, olha aqui. Isso aqui é meu livro, que está lá no Catarse, a campanha. Colabore, ajude meu livro. Joaquim Pô, Universo Joaquim Pô, Jogos do Apocalipse. Ele vai falar do Joaquim Pô, é isso, que as pessoas aqui nesse livro são ou papel, ou pedra, ou tesoura. Foi combinado, né? Nem foi combinado. Depois explico por que é cada uma. Mas o que tem no Joaquim Pô? Então, o Joaquim Pô, qual que é a estratégia perfeita de você jogar Joaquim Pô? Não tem. Existe uma estratégia perfeita. Se você colocasse... Não é? Se você colocasse... Ó, tá. Joaquim Pô. Vai, Joaquim Pô. Aí, batou. Então, mas eu não... É a mesma chance que a gente tinha. Não, mas é que isso é o curto prazo. Esse é o curto prazo. Agora joga mil vezes Joaquim Pô, existe uma forma de você... Ah, tem uma estratégia dele? Existe. Ele coloca mais tesouro, mais papel? Depende, depende. É a estratégia ideal. Então, se você perguntou sobre robô, se eu colocar um robô para jogar contra você, como que o robô vai formar a estratégia? Ele vai colocar 33,3% de cada um aleatoriamente. Então, você nunca vai conseguir pegar um padrão. Certo? Só que eu jogando contra você, sei lá, se a gente jogar aqui algumas vezes, eu vou perceber que você... Putz, você coloca mais pedra, porque, sei lá, você acha que pedra é mais forte. E é. Porque o ser humano... E é. É. Porque pedra é mais forte. Claro. Pedra rasga papel, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Papel embrulhar pedra. Não faz. Exatamente. E aí, eu vou começar a perceber isso, aí eu... Tá, mas calma. Eu vou... Então, vai. Jogo... Dragão. Dragão queima o papel, cara. Caraca. Na criança, eu vim inventar umas coisas assim, cara. Dragão. Funcionava muito. Então, quando você vai jogar contra o ser humano, ele vai estar sempre desbalanceado, porque ele não vai conseguir colocar 33% aleatoriamente. Em algum momento, ele vai desequilibrar. E aí, é nisso que a gente ataca no poker, entendeu? Então, se eu for... Se fosse você jogar contra um robô, você nunca vai conseguir ganhar dele no longo prazo, porque ele vai estar muito bem balanceado. Inexplorável. Inexplorável. Você não vai conseguir explorar ele. Mas contra um ser humano, isso é possível. E no poker, existem as estratégias que não são exploráveis, que a gente chama de GTO, né? Game Theory Optimum. Teoria Óptima do jogo. O que seria? Teoria Óptima do jogo. É você jogar perfeitamente bem para não ser explorado, que é o jeito que eu... E é isso que o Yuri estuda. Por exemplo, ele estuda, pô, como que um robô jogaria aqui? E aí, ele tenta se aproximar disso até que ele vê um erro no adversário e daí ele explora aquilo e joga diferente. Então, pô, se eu vejo que você coloca mais pedra, eu vou colocar mais papel. Entendi. E no poker, existe isso o tempo todo, só que de uma forma muito mais complexa e por isso que é tão legal. E sabe de onde veio isso? Do equilíbrio de Nash. Já assistiu aquele filme? Então, o poker usa exatamente o equilíbrio de Nash. Mas o que é explicando bem simplificado? Vamos supor, nós somos dois robôs, o programador nos ensina a jogar as regras e a gente começa a jogar um contra o outro. Milhões de mãos por hora lá. Aí cada um vai começar a jogar de um jeito, esse robô é inteligente, ele vai adaptar esse, daí você vai adaptar esse, vai adaptar esse, vai adaptar esse, até que vai chegar o momento que os dois estão jogando igual, que eles têm um equilíbrio. Tem uma curva de aprendizado. Exatamente. Aí vai chegar o momento que eles não conseguem explorar. Eles vão fazer o 33% do jockey em pole, por exemplo. Você não vai conseguir explorar eles, é o equilíbrio de Nash. Então, a gente usa isso até hoje, desde aquele tempo. Caramba. Legal, né? Então, vamos lá. Explicando para um idiota como que é o poker, assim, bem basicão, assim. Um baralho, 52 cartas, sem joker, sem nada. Beleza? É só um baralho. Só um baralho. 52 cartas, não tem joker, não tem nada. É só... Cada um recebe duas cartas. A gente vai explicar a modalidade mais conhecida, né? Que é? Texas Holden é o nome. Tá. Texas Holden. Holden. É a modalidade mais conhecida. Cada um recebe duas cartas. Num jogo profissional, existia uma pessoa dando carta, né? Então, assim, a gente não encosta, no baralho é o momento, não tem massa igual no outro. É, não tem como fazer massa. A não ser que o próprio dealer faça um massa para você, mas eu não sei se... Posso ver já ou não? Pode, pode ver. Cada um recebe duas cartas. Tá. Aí você vira um outro brincando. Truco capado. Então, nesse momento que cada um recebeu duas cartas, por exemplo... Dá para todo mundo abrir para ver? É, pode ser. Não abre, mas beleza. Eu seria o dealer e daí é que a gente precisaria de fichas, né? Para apostar. Tem o Jujuba aqui, vai. Jujuba. Então, o Mario tem... Assim, os dois caras à direita do dealer, do cara que deu as cartas, você é obrigado a apostar uma Jujuba e você duas, automaticamente. Ah, isso é... É obrigado. Se chama Small Blind e Big Blind. O Pequeno Cego e o Grande Cego. Eu tenho que colocar duas? Duas Jujubas e o Mario uma. Só que fica na sua frente. Ah, na minha frente. Ela ainda pertence... Ainda é minha. Talvez, né? Vamos ver. E aí, o jogo começa no Rodrigão. Começa no cara que está com duas Jujubas. No caso, você que está no Big Blind, o jogo começa no cara que está depois de você. E ele não tem que colocar Jujuba nenhuma? Nenhuma. Então, ele decide. Eu posso escolher. Se eu quero jogar, no mínimo, eu tenho que colocar duas. Essas são as apostas mínimas, que a gente definiu aqui. Ou dobrar. Mas por que ele só tem uma? Porque ele é o pequeno. Eu já explico o porquê. É a regra do jogo. E você pode não entrar nesse jogo? Pode não entrar. Pode jogar fora. Você está bem ou está mal? As minhas cartas são bem fracas. Se a gente falar que o Wise é a melhor e o 2 é a pior, 2, 3, 4... Nossa! Então as minhas cartas são bem fracas. Então, teoricamente, eu não jogaria essa mão. Sim. Nem gastaria na Jujuba. O que você faria? Você jogaria fora. Você joga e ele só coloca no monte aqui no carro. E aí ele poupou a Jujuba. É, vai dar a minha Jujuba. Aí eu tenho a escolha de... Agora eu vou falar assim, se eu quiser jogar, eu posso só pagar duas Jujubas ou eu posso aumentar a aposta. Mesmo sem ter visto as cartas do meio. Então... E aí está aí a minha primeira dica quando você for jogar com seus amigos. Nunca pague só as duas Jujubas. Sempre entre aumentando. Por quê? Você vai entender o porquê. Porque se eu entrar aumentando... Primeiro, eu vou escolher um exército para jogar. Dentro de todas as cartas do pôquer, eu vou escolher um exército selecionado. Então, assim, vão ser mãos mais fortes e elas não têm incentivo para entrar de forma passiva no campo de batalha. Elas querem entrar agressivamente porque esse exército já é bem selecionado. Beleza? E eu tenho a chance de vocês jogarem fora e eu roubar esse pote sem mesmo ver as cartas. Deixa eu mostrar. Minhas cartas são essas aqui. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Duas Jujubas. Mário, a sua está aparecendo. Empurra mais para cá e... Aí, tá. E aí, então, você colocaria duas e mais... Não, não com as minhas cartas. Se eu quiser, eu posso colocar quantas Jujubas eu quiser. Tanto que o jogo se chama No Limit. Você pode apostar todas as fichas que você tem a qualquer momento. Mas tem uma coisa aqui, né? Olhando as cartas, o Yuri não jogaria. Mas se ele olhar para nós dois e falar assim, pô, os caras não jogam nunca. Os caras estão ali passivamente só esperando as melhores possíveis. Aí ele pode desequilibrar a estratégia, né? Que seria aumentar. Exatamente. E aí, vamos supor... Vamos lá. Eu aumentei para quatro Jujubas. Quatro Jujubas. O que ele tem que fazer? Ele já comeu um Jujubas. Já vou garantir a minha. Esse cara que é rar é ligeiro. E aí, ele tem uma mão que é bem decente. Tá bom, né? Tá bem decente. São duas cartas bem altas e tal. Aí eu olho e penso assim, pô, o Yuri, ele viu que nós dois não estamos jogando muito. Ele acha que eu sou um trouxa, eu estou com uma mão boa. Então, eu vou reaumentar essa aposta dele. É, eu ia olhar aqui e falar, pô, a Svalete está no topo aqui, tem uma mão muito boa. Então, eu aumentaria novamente. Você colocaria quantas? Doze. O quê? Doze. Você pode apostar quantas Jujubas você quiser, de acordo com... Aí vem para mim, eu tenho que ou manter as doze e eu colocar mais. Ou você manter as doze ou jogar a tua mão fora ou colocar o que você quiser. Jogar a mão fora é jogar aqui fora. Isso, exato. Mas vamos supor que eu... Mas eu já perdi duas Jujubas. Já perdi duas Jujubas. E é aí que o jogo fica dinâmico. Porque você... Se não tivesse... Se vocês não fossem obrigados a apostar essas Jujubas sem mostrar... Sempre desistia. É só você ficar esperando uma mão boa. É. Não teria graça o jogo. Entendi. O que acontece? Na próxima mão, você vai ser a Jujuba, uma Jujuba e o Rodrigão vai ser duas Jujubas. Entendi. Entendeu? Então, isso é para dar dinâmica ao jogo. Não tem esses jogos... Desculpa, só. Não tem esses jogos que vai fechando o mapa? Sim, sim, sim. Exatamente isso que acontece no poker. Porque se você não se mexer, se você ficar só... Só perde. Você só vai perder. Exato. Você é obrigado a se mexer. Então, isso aqui é como se fosse fechando. Porque num torneio de poker, isso aqui vai aumentando o preço. Agora é um, dois. Mas, tipo... Daqui a pouco vai ser dois, quatro. Vai ser duas cartas? Só duas cartas. Não, daí o que acontece? Vamos supor que... Vamos supor que nós dois pagamos. Joga fora essa carta. Joga fora essa carta para simplificar. Aí chegou em você, você paga minhas duas jujubas. Tá bom. Beleza? Você pagou as duas jujubas. Aí, vão virar três cartas na mesa. Agora esse aqui é o pote, tá? Agora não pertence mais a ninguém. Ah, é? Agora todo mundo está disputando isso aqui. E por que você virou três cartas? Porque essa é... Depois que tem essa primeira rodada de apostas, bate o flop, que é o nome dessas três primeiras cartas. Qual que é o objetivo? Vão bater cinco cartas na mesa, tá? Bateram essas três primeiras. O objetivo final do jogo é você montar o melhor jogo com cinco cartas. Então, assim, quais seriam os jogos? Qual que é o jogo mais fraco? Um par. Próximo jogo, dois pares. Tá. Trinca. Então, se bate, por exemplo, sete, sete, eu tenho um set, eu tenho uma trinca, tá? Depois uma sequência de cinco cartas. Então, por exemplo, cinco, seis, sete. Se eu tenho oito e nove, por exemplo, eu tenho uma sequência, tá? Não precisa ser de naipe igual. Depois disso vem o flush, que são cinco cartas do mesmo naipe. Isso não importa a ordem. Depois do flush vem o full house, que é uma trinca e um par. Então, vamos supor que tem sete, sete, valete aqui, eu teria um full house, uma trinca e um par. E já começa a ser mais raro de você conseguir ser jovem. É bem raro disso acontecer, exato. Depois do full house vem a quadra. Tá bem auto-explicativo. Quadra são quatro cartas iguais. Depois da quadra vem o straight flush, que seriam cinco cartas em sequência do mesmo naipe. Porra! E o royal straight flush, que são cinco cartas do mesmo naipe do 10 ao ice. Aí, esse é raríssimo. Poucas vezes na vida. A chance de você fazer é mais ou menos a mesma chance de você morrer pulando de paraquedas. Eu sei porque quando eu fui pular de paraquedas, eu perquisei. Nossa, mano! Que forma de convencer a pulando de paraquedas. Eu fui pular de paraquedas. Joga em poker, é legal. Daí eu fui pular de paraquedas e falei, caraca, a mesma chance de fazer um royal flush. Eu já fiz uns três na vida, já poderia ter morrido umas três vezes. Porra, cara! Só que eu joguei, sei lá, uns sete milhões de mãos na minha vida, entendeu? Você tem que agulhar sete milhões de vezes. O cara nunca vai fazer isso. Vai morrer três vezes. Então, você soltou três cartas, tá? Beleza, daí tem mais uma rodada de apostas. Agora você decide. Mas que função tem essas cartas? Eu não entendi. Fazer os jogos. A combinação da sua mão com essas cartas. Eu posso pegar essas cartas? Não, não pode pegar. Elas são comunitárias. Comunitárias, são comunitárias. Serve tanto para você quanto para ele. Você tem o parte seis e ele tem o parte sete. E eu tenho o parte sete. Por enquanto, eu estou ganhando. Você já jogou o Magic? Já. Então, aquela comparação que o Yuri estava fazendo de exércitos, isso aqui é como se fosse o campo de batalha, né? Isso. Então, agora, como o Yuri, digamos, é o agressor, é o cara que fez a primeira aposta ali, significa que ele tem mãos mais fortes do que quem jogou passivamente. Entendi. Aí, quando bate esse campo de batalha, que é tudo lá embaixo, acaba favorecendo quem está jogando mais passivamente do que ele. Porque, pô, ele teria cartas mais altas do que essas aqui. Tá, e a primeira informação que você poderia tirar... Opa! Que você poderia tirar do meu jogo. Como eu aumentei antes de virar as cartas, a chance de eu ter duas cartas altas igual o Mário tinha, por exemplo, um Ice Valet, é grande. É grande. Ou seja, as minhas cartas geralmente interagem com esse campo de batalha? Não. Não. Você pode tomar proveito disso. Ah! Entendeu? E aí, você começa a não jogar só as cartas e começar a jogar o campo de batalha também. Exato. Você pô, esse campo de batalha me favorece. É aí que entra a estratégia. Tá pegando essas cartas aqui, Paquito? Deixa eu pôr um pouquinho mais pra cá. Quando batem as três primeiras cartas, o cara que tá mais longe do dealer, no caso, do cara que tá dando carta, é que começa falando. Então, você teria a chance ou de passar a vez ou apostar. Quantas jujubas você quiser. Passar a vez, eu não perco. Eu não perco. Não perde nada. Você só passa a ação pra mim. É a segunda rodada de apostas agora. Aí você decide. Por que eu passaria? Quando você tem uma mão média, por exemplo, igual a sua. Não tem muito sentido você colocar mais dinheiro sem que você tem uma mão média. Então, de duas, uma. Você vai colocar dinheiro com mãos muito fortes e, eventualmente, vai colocar alguns blitzes também. Vou te dar uma dica de pergunta que você faria. Quando você vai apostar ou não, você pergunta assim. Eu tomo o call, né? Que a gente fala. Ele vai me pagar com mãos piores do que a minha? Não entendi o que é isso. Por exemplo, você tem um par de seis. Você acha que ele te paga com um par de cinco? O que é ele pagar? Se eu tiver um cinco na minha mão e você apostar, você acha que eu vou cobrir a sua aposta? Ah, entendeu? Acho que sim. Então, talvez, você comece a apostar. Só que aí vem o outro lado. Será que ele não tem mãos melhores do que a sua? Tipo, muitas mãos melhores que a sua? Entende? Aí você começa a pensar nisso. No caso, sua mão não é muito forte. Você tem um par no meio. Então, vamos supor, você passa, aposta, passa a vez. Aí eu também tenho a chance de apostar quantas jujubas eu quiser, mas o mínimo de jujubas que eu posso apostar são duas jujubas. Que é isso que comanda, que é você começou com duas jujubas. Aí, beleza. Daí... Ninguém apostou nessa rodada. Eu decido. Daí bate mais uma carta que se chama turn. No caso, é do outro lado lá, mas tudo bem, eu tô longe. Tá. E aí, mesma coisa, você começa falando, tem mais uma rodada de apostas. Aí a gente decide o que faz. Aí vem a última carta. Por que você joga uma pra cá? É, sempre queima uma carta antes de virar. É? É, sempre queima uma carta. Justamente pra dificultar a questão de armar o baralho. Entendi. E aí... Aí chegou a última carta. Chega a última carta, mesma coisa. No cenário, os dois podem contar com essas duas cartas? Exatamente. Você tem dois pares aqui, no caso. Eu tenho dois pares também. Eu tenho damas com sete e valete com uma carta de desempate e você tem seis. Então, nesse caso, eu tenho uma mão melhor que a sua, né? E aí tem uma coisa legal aqui até pra ressaltar, por exemplo. Eu tinha a melhor mão antes de bater as cartas, certo? Deixa eu ver. É. É. Só que... Só que não ajudou nada. Só que digamos que ele fez uma aposta e fez eu largar a melhor mão. Entendeu? Tipo, ele fez alguma coisa que fez eu largar a melhor mão e ele ganhou com a mão pior. Entendi. É complexo de ensinar tão rápido assim, mas você teve uma ideia de como... É, uma base, pelo menos, né? Que tem... Então, o principal, tem as duas apostas obrigatórias, Small e Big Blind. Eles deveriam ter uma rodada de apostas, batem três cartas, mais uma rodada de apostas, mais uma carta. Mais uma rodada de apostas, última carta. Aí tem uma rodada de apostas. E aí? E aí. Aí tudo depende de... Por exemplo, se você aposta cinco jujubas, se eu cobrir essa aposta, nós mostramos as nossas cartas e quem tiver a melhor jogo ganha, eu posso jogar minhas cartas fora, aí você ganha todas as jujubas sem... Aí que entra o blefe, no caso, você pode mentir, você pode apostar um monte de jujuba sem mão nenhuma e eu jogo minhas cartas fora, lá e você recebe todas as jujubas. É, eu acho que você não mostra. Porque eu não cobri a aposta. Pra mostrar, eu tenho que cobrir a aposta. Entendeu? Vamos supor, por que você pede truco? Tem dois motivos pra você pedir truco. Ou porque eu tenho cartas ou porque eu não tenho. Perfeito. Ou porque eu não tenho. A aposta é a mesma coisa. Só que você não grita, você só... Você não pede. Mas pode também. Tem gente que grita. Tem gente que grita. Tem gente que grita. É mesmo? Durante o jogo? Não, durante o jogo não, mas o cara comemora, fala aqui... E é isso que é legal. É como se você tivesse várias rodadas de poder ou não pedir truco. Mas no final, eu posso pedir o truco assim? Pode. Então, a rodada final é... No final, você pode pedir 12 direto. Você fala assim, não, 12, então... Você pode apostar toda a sua ficha se você quiser. Carta nenhuma. Aí que é o blefe. E como você lê isso daí de o cara... Como você faz essa leitura? Aí que faz essa leitura de qual é o exército dele. Esse exército interage bem com o campo de batalha. Mas você não sabe qual é o exército. Tem uma noção. Aí que entra a técnica do jogo. Com o tempo, você começa a ter noção do exército que cada um joga de cada posição da mesa. Eu sei qual o exército, aproximadamente, qual o exército que o Rodrigão jogaria estudando. Não, mas assim, por exemplo... Isso que parece meio chocante, mas é... Vamos supor... Tem oito pessoas na mesa. A primeira pessoa a falar ali no pré-flop que a gente fala que é antes de bater as cartas, ela tem que jogar com mãos mais fortes porque ainda tem muita gente para falar. A pessoa que fala por último lá no final, ela só tem... Tipo aqui nessa situação, ele só tinha nós dois para roubar, vamos dizer assim, aquelas jujubas. Então é muito mais fácil. Então ele pode jogar com um exército maior. Mais amplo. Mais amplo. Então assim, essa já é a primeira informação. Então eu tenho noção que o cara que abre lá do início da mesa, o cara que faz a aposta do início da mesa, ele está mais forte porque ele está jogando contra muitas pessoas. Mas depois que todo mundo largou e só sobrou o Yuri aqui, por exemplo, ele pode jogar com quase todas as mãos porque vai ser mais fácil para ele roubar. Quase todas não. Ele vai jogar com uma gama maior de mãos. Então eu já tenho uma informação. Aí bateu esse flop aqui. Sete, cinco e seis. Então daí já vem aquela informação. A gente sabe que ele está jogando com mãos mais fortes do que isso aqui. Então você vai se fazendo perguntas durante o jogo e definindo. Então nesse campo de batalha, esse tipo de campo de batalha permite que você blefe mais, que você minta mais em cima de mim. Porque minhas cartas estão mais lá em cima. Agora se as cartas vêm lá em cima, permite que eu, como agressor, minta mais para você. E vem o negócio mental porque daí o Yuri vai pensar assim, pô, será que ele sabe que ele pode me roubar aqui? Pô, se ele sabe disso, então ele pode estar roubando mesmo. Ou será que não? Entendeu? E aí começa a parada mental do jogo. Quando você entende o básico, você começa... Agora vamos para os truques aí de leitura, essa leitura fina que você faz das pessoas. Tem algumas coisas básicas assim, tipo, que tem o cara que pisca, o cara que olha para lá, para cá. Não tem o lance de olhar para a esquerda, para a direita, coçar o nariz. Fala aí, Rodrigão, você consegue pegar algumas células já? Vocês se treinam para não demonstrar nada também, não é? É um treinamento, não é? Eu acho que o mais fácil às vezes de pegar, eu que não sou profissional, é o tempo de reação do cara, é o tempo de aposta. Então, tipo assim, eu fiz uma aposta, eu fico olhando para ele, se ele pensa, talvez ele tenha dúvida do que ele vai fazer, do que ele não vai fazer. Quando ele faz a ação muito rápida, ele está muito seguro do que ele está fazendo. Mas não pode estar blefando sendo rápido também? Pode, entendeu? Mas você vai ver, poxa, ele estava blefando, no final eu vou ver talvez as cartas dele. Então assim, ele fez rápido e ele estava blefando. Não, ele esperou, ele tinha a carta, então você começa a fazer uma anotaçãozinha ali. É, e você joga por horas com a mesma pessoa. Então assim, depois que você está duas horas aqui jogando, você vai entender qual que é o meu perfil, qual que é o meu jeito. Aí, por exemplo, uma clássica, talvez assim, sei lá, você é um cara que fala muito na mesa, você fala, pô, pra caramba, você joga todas as mãos falando, aí do nada, você olhou uma mão, você ficou duro assim, você ligou o alerta. O que isso significa? Não significa que você tem uma mão qualquer, significa que você tem uma mão boa, boa, porque do nada você congelou, e claro, e aí você também, assim, isso não quer dizer que é uma regra, mas você vai conhecendo o padrão do seu adversário. Chega um momento que você olha pra ele e fala, pô, mas esse cara está falando toda hora e daí quando ele pega uma mão boa ele fica duro, ele fica tenso, ele fica nervoso, porque é natural no poker. Né, Rodrigão? Você está jogando ao vivo lá, todo mundo te olhando, você tem que tomar uma ação. Mas tem um jeito de... É, no jogo profissional você padroniza as suas ações, né, assim, no jogo em alto nível, assim, geralmente é esses teos, a gente chama de teos isso, né, essas coisas mais básicas você consegue pegar mais em amadores. Num jogo profissional de muito alto nível, as pessoas... Você não vai ficar falando... Até fala, a gente conversa bastante, mas você padroniza as suas ações. Então, assim, todas as vezes que eu recebo a carta, eu olho da mesma forma, então eu sempre olho dessa forma e vejo em dois segundos. Eu deixo minha carta aqui. e eu sempre penso cinco segundos, sei lá, enfim, você pode fazer o padrão que você quiser pra daí, né, construir um padrão e você ficar sem leituras. Aí você constrói esse padrão e não tem como o cara te ligar, a não ser que você fique muito nervoso, que daí com o tempo... Eu tento na discussão com a minha mulher encontrar esse padrão, cara, dela, pra eu contra-atacar, entendeu? Ela vai fazer uma pergunta logo no começo, ela vai pedir tal coisa, porque é uma leitura também que você tem que fazer. Cara, não tá errado. Tá longe do poker não, né? Você pode pegar algum padrão. Eu posso blefar também. Você pode pegar alguns padrões que você já sabe que ela tá naqueles dias e você evita conversar muito com ela, você fica mais carinhoso, leva um cafezinho na cama. Se você não me deve nada, você... Deixa eu ver o WhatsApp. Aí eu falo, vê, eu posso dar blefando. Aí beleza, ela fala, então não vou ver. Exatamente. Se eu passar confiança, ela fala, não vou ver, mas e se ela fala, vou ver, aí cai no chão, por exemplo, o negócio treme e tal. Mas assim, quando ela chega pra falar com você, a entonação que ela fala o seu nome, você já não consegue imaginar o exército que ela tá vindo. Claro, claro. É a mesma coisa. Rogério, é. Então, a gente já consegue imaginar, entendeu? A gente consegue imaginar um pouco também. essa ação padrão assim sempre. Perfeito. Eu te amo, falar sempre igual. No mesmo... E tentar descobrir o padrão dela. Descobrindo o padrão dela, você já... O padrão de mulher, você tá louco? Não existe, cara. Antes de dormir, você já viu que ela tá naqueles dias. Dia seguinte, você já levanta mais cedo, leva um cafezinho na cama. Mas então, cara, esse lance de padrão é legal. E quanto mais alto o nível, menos o cara... Transparece. Transparece qualquer ação. Cara, quer ver? Pra negociação, por exemplo. Tem aquele amigo seu que ele vem e sempre age igual com você. Aí daqui a pouco que ele age diferente, você já fala assim, mano, ou aconteceu alguma coisa, ou... Pô, ele vai me pedir dinheiro. Certeza. Certeza. Sabe, você já meio que nota isso antes, sabe? E no poker, quando você tá jogando... Esse é o legal do poker também. Você senta numa mesa com pessoas completamente aleatórias, que você não sabe quem vai ser, porque é randomizado. E aí você tem que começar a conhecer aquela pessoa. E aí você começa a entender, pô, o cara que é mais agressivo, o cara que... Ele é mais conservador, o cara que é mais comunicativo, menos. E aí você começa a observar esses padrões dentro de uma mesa de poker. Isso é muito legal. E aí você consegue trazer isso... Quando a gente faz esse paralelo com a vida, pô, técnicas de negociação, técnicas de, sabe, de você conseguir convencer uma pessoa de uma ideia. Porque no poker, você tá contando história o tempo todo. Você tá aqui, você tá falando, não, a minha carta é a melhor. Daí o outro fala, não, a minha que é a melhor. E aí quem conta a história mais forte, geralmente ganha. Porque a maioria das vezes, você não mostra as cartas no poker. É história contra história. É um contando a história pro outro. Mas o poker, você se define como agressivo ou como mais passivo? Ou cada jogo é um jogo? Cada jogo é um jogo e cada posição, por exemplo, é uma coisa muito importante no poker. O cara que fala por último tem muita vantagem. Porque eu consigo ver a ação que você vai tomar antes. Então o cara geralmente que tá fora de posição, ele tem que se defender mais. Ele vai ter que jogar meio que na retaguarda. Porque ele já tem uma desvantagem de estar fora de posição. Então ele vai ter que se proteger de certa forma, sabe? É, esse negócio de posição é legal fazer um paralelo com, por exemplo, você tá vendendo seu carro. Sim. O que seria jogar em posição e fora de posição? Jogar em, fora de posição seria você chegar lá na internet e colocar, pô, tô vendendo meu carro por 100 mil reais. Você tá jogando fora de posição. Porque o cara tem a oportunidade de negociar por quanto ele quiser. Agora o contrário. Imagina um cara chegar e falar, pô, gostei do seu carro. Você não quer vender o carro? Aí você tá jogando em posição. Você fala, hum, quero. Quanto você oferece? Quanto você acha que dá pra pagar? O cara 100. Aí você fala, não, 110 eu vendo. Entendeu? E o contrário, se você anunciar ele por 100, provavelmente você vai vender por 90, entendeu? Então, tipo, isso que é legal no poker. Você tá negociando jujuba aqui. Quanto você quer nessa jujuba aqui? O cara, ah, X, eu... Não, X não. Já tem uma base pra... Isso. Por isso que é difícil você definir, assim, o jogo, no geral, ele é agressivo, mas existem situações em que você vai ter que jogar um pouco mais passivo. E assim, vai. Tudo de acordo com o campo de batalha, né? Mas tem o lance de você correr muito e a galera se ligar que você é um cara que corre mais? Sim, sim. Ah, tem? Tem, com certeza. Aí que entra a sua cabeça, a sua... observação, enfim, a forma que você vai se adaptar ao jogo. Mas não tem também o lance de quanto mais você é bem sucedido, mais você tem coragem de ser mais agressivo ou não tem nada a ver? Mas daí o cara que, vamos supor, que você... Você percebe isso num cara. Tá. Rodrigão aqui tá cheio das jujubas ali, ó. Tá com o pote inteiro. Nossa! Ele tá ricaço aqui, ó. Ele tá ricaço e ele começa a mandar bala. A tua contraestratégia vai ser... reagir a toda essa agressão dele com cartas um pouco mais fracas. Você pode mentir. Você pode começar a reagir a essas coisas. Você não vai ficar, ó, tá bom, você tem muita ficha, eu vou só jogar fora, tá tudo bem. Você começa a contraatacar essa estratégia dele. Então, é tudo atenção e adaptação. Mas dá pra começar um jogo com alguém com mais fichas do que o outro? No cash game, sim. Que daí o cash game, que é... O torneio é como o torneio de qualquer modalidade, né? Todo mundo começa igual, os primeiros lugares ganham. E o cash game, se a gente fosse jogar, por exemplo, uma jujuba, duas jujubas. E o mínimo, a gente estipula que o mínimo de compra são 40 jujubas e o máximo são 200 jujubas de fichas. Tá. E eu posso entrar com 40 e o Rodrigão com 200. Tá tudo dentro da regra, que foi estipulado que o mínimo é 40 e o máximo 200. Aí depende do teu dinheiro. É, esse cash game que o Yuri falou é assim, né? A gente entraria cada um com um tanto de jujuba e a gente vai jogando e vai jujuba pra lá, pra cá, pra cá. De repente, eu enjoei do jogo. Eu falo, tá, vou pegar a minha jujuba e vou embora. Torneio não, torneio... Cada jujuba vale um valor. É, vale pontos, né? Então... E o teu trampo é ensinar? O que você tem lá? É uma escola? O que que é? Então, a gente... Eu e o Yuri e temos mais sócios também, a gente criou uma escola de poker, que é a Reg Life. Na verdade, a gente montou uma comunidade. Como se fosse uma universidade e dentro dessa universidade tem vários cursos. E o maior que a gente tem hoje é a comunidade onde a gente dá aulas ao vivo toda semana e essas aulas ficam gravadas numa plataforma e o Rodrigão, inclusive, é membro, né? É assim que nós conhecemos. É, a gente conheceu o Rodrigão assim, inclusive. E aí, a gente tenta ajudar pessoas que... Por exemplo, sei lá, o cara tem muito... O cara que ele trabalha com outro negócio e ele não teria tempo pra ir lá, pra parar, pra estudar, pra calcular em softwares. Inteligência artificial, o cara não sabe às vezes mexer no softwares. O cara não sabe mexer nisso e tal. Então, o Yuri, ele e o Gustavo são os nossos principais professores hoje e como eles têm uma experiência de mais de 10 anos jogando poker, já jogaram os jogos mais caros que tem na internet, ao vivo e tal, eles passaram por todas as fases. Então, eles chegam lá toda sexta-feira, a gente faz uma aula ao vivo e eles passam um pouco dessa experiência e dão dicas mesmo, assim, técnicas, de poker. Acho que o Rodrigão pode até falar melhor que o Rodrigão. Como membro, sou recreativo, jogo pra me divertir, não tenho tempo pra ficar estudando igual eles estudam, eles vivem disso, são profissionais. Então, assim, a comunidade é sensacional por causa disso, você estuda na hora que você consegue, você assiste as aulas na hora que você consegue, então, assim, é muito bacana que você melhora, você vê que dá resultado, quando você estuda antes, você vai jogar, você já sente o resultado ali na hora, você começa a aplicar as coisas que você aprende, assim, poxa, eu indico pra todo mundo. Mas não tem uma coisa tipo arte marcial de faixa branca, faixa azul, você não dá pra você jogar com gente só do seu nível e aí você vai, você tá sempre sujeito a jogar com qualquer... É, geralmente é isso, o que define isso são os valores que você joga, né? Então, assim, se você jogar um torneio de 50 centavos, não vão ter profissionais lá, muito, sei lá, milionários, por exemplo. Agora, se você joga um torneio de 100 dólares, já começa a ficar bem mais difícil, assim vai. Então, assim, quem tá começando vai jogar coisa de centavos, pouco dinheiro e... Só que aí que tá, isso que é legal, assim, com pouco conhecimento você já consegue ganhar nesses limites muito baixos, porque é a galera que entra pra se divertir, que sabe absolutamente nada, ah, eu quero me divertir, mas não quero jogar de graça, então vou jogar centavos. Aí você começa a estudar um pouco, você já vê que você começa a chinelar os caras, assim. Você começa a ganhar... Passar o caminhão. Exatamente. É isso que torna o jogo tão... Foi isso que aconteceu comigo, quando eu comecei a ganhar desses caras que jogavam muito barato, centavos, eu falei, meu Deus, que sensacional. Daí você sobe um pouquinho de nível, você vai ganhando dinheirinho ali e sobe um pouquinho de nível. Aí você chega nas coisas de um dólar, por exemplo, opa, aqui o buraco já mais embaixo, tem que estudar um pouco mais. Aí você começa a estudar mais e começa a ganhar os de um dólar e você vai para os de cinco dólares. E assim vai, até você chegar nos limites mais altos. Mas tem uma coisa muito legal do poker, que é o contrário, sei lá, de outros esportes, eu não conseguiria jogar com o Rodrigão. Então imagina assim, vôlei, no caso. Então imagina assim... só por causa da altura, só porque ele é... Eu não treino muito. Ah tá, só porque ele é foda. Mas imagina assim, sei lá, que eu sou dono de um podcast bem sucedido, eu tenho muita grana e quero jogar contra os melhores do mundo. Eu posso, sei lá, ir lá no campeonato mundial hoje, pegar 10 mil dólares, fazer minha inscrição... E perder. E perder. Ou ganhar. Não ganhar não, né? Mas cara, o poker teve o boom dele, acho que foi em 2005, mais ou menos, que o Chris Moneymaker, que era um amador na época, ele jogou um torneio de 10 dólares na internet e aí existem torneios satélites, que dão vaga para outros torneios. Então você ganha dinheiro, você ganha vaga para jogar um torneio mais caro. Ele jogou, acho que era um de 10, 30 dólares, sei lá, ganhou a vaga para o campeonato mundial, que é de 10 mil dólares, o evento principal, né, do campeonato mundial. E... E ele ganhou, cara. Ele ganhou tipo 4 milhões. Então tipo de 30 dólares, 10 dólares, ele era amador, ganhou de 10 e foi lá e ganhou outro torneio. Ah, mas é um cara fora da curva. Até que não, é tipo... É como se fosse uma loteria, 50 bilhetes. E ele acabou ganhando com o bilhete dele e fez o pôquer explodir, porque ele vendeu esse sonho de que qualquer um é capaz de chegar lá. Então esse cara foi muito importante para o pôquer, na verdade. Que não acontece nos outros esportes, né? Não, acontece. Sei lá, eu gosto de surfar, vou competir com o Gabriel Medina, eu vou tirar zero, ele vai... Pô, não vai ter nem grau. Ele pode surfar de costas, sei lá. E você nem consegue entrar no campeonato que ele dá. É, conseguir. Então hoje, se você quiser jogar contra o Yuri, ele joga online lá todo domingo e está te esperando aí com muito prazer só entrar lá. Porque todo domingo... Não, estou só falando o domingo. O domingo é um dia mais especial para o pôquer. Acho que é porque o mundo inteiro está descansando. Todo mundo joga de domingo, né? Exato. Tem muito amador jogando, então... E aí tem torneios de todos os valores, principalmente no domingo. Domingo é o dia que tem torneios mais caros, mas se você quiser jogar centavo, você também tem. Entendi. Ô, Lênis, alguma dúvida sua ou do pessoal aí? Vou passar a bola para o Paquito, que o Paquito estava acompanhando aqui. Ô, Paquito, Paquito, você... Deu para entender mais ou menos aí? Vamos entrar nessa? A gente entra em roubada junto, né? De perdida. A gente pode jogar um campeonatinho aí. Vamos jogar um campeonato, cara. A gente vai ser os trouxa, né? Eu acho que você vai ser um pouco mais, que eu sei pelo menos um pouquinho. Você manja? Mais um pouquinho. Ah, agora você apelou para o meu lado competitivo, cara. Eu não vou ser mais trouxa que você nunca, velho. Já está marcada essa parada aí. Então beleza, vamos ver quem quer mais trouxa, então. Qualquer... É, o mais trouxa no pôquer. Fala aí qual que é a dúvida. Ó, a Fabiana fez uma pergunta aqui que é o seguinte. Ela perguntou qual que é a rotina de treino de um profissional do pôquer. Pô, é boa pergunta. Tem uma rotina? Tem, tem, tem. Assim, cada um tem a sua, óbvio, né? A sua. É muito pessoal, né? Cara, a minha é engraçado porque eu não gosto de falar que nós somos atletas, eu gosto de falar que nós somos competidores, porque é difícil... Sei lá, o que é esporte? Será que pôquer é esporte? Eu não sei. Mas enfim, é uma competição de alto nível, então eu trabalho todas as áreas da minha vida. Então, também trabalho a parte física, mental, etc. Como eu falei, eu tive que trabalhar na parte mental, senão eu ia continuar quebrando mouse pro resto da minha vida e monitor. Então, mas hoje em dia como eu tô mais estável emocionalmente e nessa parte, então eu treino a parte física e a parte técnica. A minha parte técnica hoje em dia é o seguinte, eu tenho pessoas que me ajudam com isso também, então assim, não sou só eu. Tem um colega que trabalha comigo que ele ajuda a desenvolver estratégia nos softwares, mas o principal é todos os dias que eu jogo, sempre que eu tenho dúvida, eu anoto aquela mão, eu tiro um print screen ou no próprio programa eu consigo salvar a mão e depois eu vou para os softwares, para a inteligência artificial e coloco essas informações no software e ele me dá a resposta do que eu deveria ter feito. E aí eu comparo com a minha ação, será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? E ele dá a resposta com todo o meu exército. Então, às vezes eu tenho, vamos supor agora, eu tinha o Valet 7, o software consegue me mostrar o que eu deveria ter feito com o Valet 7 especificamente. Seria o melhor enquanto você está longe dessa? Quanto que eu deveria, quantas jujubas eu deveria apostar? Se eu deveria eventualmente passar a vez para tentar pegar você num blefe, o software consegue fazer isso. Então, a principal parte do meu trabalho hoje em dia, tecnicamente falando, é essa, de salvar minhas dúvidas de alguma forma e depois revisar todas elas dentro do software. E aí o que acontece? Dentro do software, ele vai me dar a resposta de como jogar contra uma pessoa que está jogando perfeitamente bem também. E eu consigo mudar essa resposta do adversário para o que eu acho que o Vilela faria. Entendi. Dá os inputs na inteligência. Eu conheço o Vilela e eu sei que ele não jogaria aquele AIS 6 de uma forma muito agressiva. Então, como que eu deveria fazer jogar o meu exército contra um cara que é mais passivo e tudo mais? E aí o software vai lá e me dá essa resposta. Agora, uma coisa que eu não sei se vocês já pensaram nisso. Claro que deve ter pensado. Existe a possibilidade de alguém roubar ou usar um computador para calcular a jogada? Já existiam vários casos de bots. Estou falando dos jogos, claro, online. E aí, como que você pega um cara com isso? Cara, a segurança dos softwares é absurda. Sinceramente, eu não sei como funciona. Muitas vezes, alguns bots já foram pegos pelos próprios jogadores que jogavam contra eles. O que acontece? Nesses softwares que analisam mãos dos caras, teve um caso muito grande, acho que foram uns 10 bots russos que eles... Alguns jogadores que estavam jogando contra esses caras perceberam que eles tinham números exatamente iguais. Números em que sentido? As frequências. As frequências. Eles jogavam exatamente o mesmo número de mãos das mesmas posições daquele jeito e eram tipo 10 caras os 10 da Rússia e daí desconfiaram. Aí esses caras fizeram... Denunciaram para o software, para o departamento de segurança. O software fez a análise e concluiu que eles eram bots. É, e quando você joga online no poker, você tem que colocar lá seu endereço, seu CPF. São pessoas que fazem... Não, mas por exemplo, não dá para... Eu estou com o computador do lado e vou colocando a situação jogada a jogada. É, só que os softwares não são tão rápidos. Hoje em dia até tem, mas você tem um tempo para agir, você tem alguns segundos para agir. Ah, é? Você não pode ficar demorando muito? Não, você não pode ficar lá 5 minutos cada vez. Não, não, não. Você tem alguns segundos para agir. Não, eu estou pensando em uma forma de ganhar de você, cara. Não dá para... Já está criando estratégia. É, o computador do meu lado. Dá, dá para fazer. Só que o software provavelmente vai te pegar em algum momento e vai buscar o teu dinheiro. Mas, por exemplo... E vai me devolver o dinheiro, isso que é legal. Isso é legal, eles devolvem. Eles devolvem, eles distribuem para quem foi... Lesado. Lesado, exatamente. Só que assim, nesse caso dos bots russos, eles já tinham tirado boa parte do dinheiro do software. Daí essa parte do dinheiro já era. Então, eles tiveram as contas bloqueadas para sempre e o dinheiro foi distribuído, que estava na conta deles, mas daí não teve o que fazer. E um deles é o Putin que fez uma guerra com o dinheiro aí. Cara, você está ligado que hoje em dia você está mexendo lá no computador, o computador consegue identificar o seu padrão até de mexer no mouse. Sim, isso. E no poker não é diferente. No poker, tipo assim, o tamanho de aposta, o padrão que você joga, se isso é modificado e tal, eles já bloqueiam a sua conta e vai para a investigação. Isso. Porque pode estar outro cara te ajudando. É, e provavelmente nos termos e condições lá quando você aceita, você dá o direito deles a analisarem o teu... Pô! Então, assim, teve um outro moleque que caiu esses tempos aí usando bot, que ele fazia isso. Ele tinha dois computadores e aí ele ia para o computador que resolvia bem rápido as mãos. E o que perceberam é que toda vez que chegava a vez dele, primeiro, ele demorava demais, segundo, que o mouse parava de mexer. Caralho, até isso, velho! E aí ele ia para o outro computador. Pô, tá aí, eu já não cairia nesse erro, eu ficaria mexendo. Mexer de mouse. Eu deixaria o Paquito mexendo. Fica a dica para você de casa. Já prendemos essa, Paquito. Essa a gente não cai, velho. Só que também teve denúncia. Mas vamos ganhar do Yuri. A nossa missão é ganhar do Yuri. Esse moleque, ele tinha alguns companheiros ali que moravam com ele de jogo, assim, e ele começou a se trancar no quarto. Foi um negócio meio estranho, assim. Não falou para os caras que ele estava usando o outro software. Aí ele meio que não aparecia mais até que um dos amigos viu que ele estava fazendo isso. E o próprio cara que morava com ele não concordava com isso que ele fez. E aí o próprio cara denunciou ele para o software. Nossa! E aí ele perdeu. Você é no mesmo grupo de futebol do Mamãe Falem, né, cara? Que amigo também, né? Porra, velho. Não, mas é que o cara viu uma trapaça muito... Ah, mas fala com o cara, né? Fala, para fazer isso e não vou nenhum... E a carreira desse moleque foi, assim, ele teve uma ascensão meteórica, assim, né? Porque ele estava usando softwares, então o cara saiu... Ele estava anabolizado, né, cara? É, exatamente. Anabolizado. E assim, que era um anabolizante que é muito mais potente do que o anabolizante mesmo. Era assim, o cara vai ganhar mesmo. O Rodrigão estava falando de um jogo aqui dos russos antes, né, Rodrigão? É que dá para notar no poker a mesma coisa. É, os russos mesmo foram todos banidos da Olimpíada aí, agora há pouco, porque estava todo mundo usando anabolizante, coisas que duravam muito mais. A gente fez a final da Olimpíada de 2012 contra eles. A gente não sabe se estava ou não estava, não vou entrar aqui no mérito. Mas estava, né? Ah! Nós sabemos! Mas o nosso time até o terceiro set, foi 2x0 para a gente. O treinador dele já estava assim, né, cara? Os caras nabolizavam o treinador. O terceiro set já foi caindo, caindo e os caras na mesma ganharam 3x2 na gente. Aí é foda, né, cara? Porque é desigual, né? Essa do treinador, não sei se vocês conhecem o Bernardinho, que foi nosso técnico durante muito tempo, né? E o técnico russo, o cara dava 2 dele muito forte. E aí toda vez que a gente olhava com a Rússia, a gente falava para ele, falou assim, ó, se arrumar uma briga, cada um pega o seu. Eu não, não, se eu espero me ajudar. Se eu espero me ajudar, se não me errou. Quanto de altura o Bernardinho tem? O Bernardinho tem 1,80. Pô, ia falar que ele é baixinho. Eu também. Eu tenho uma ideia que ele é baixinho. Ah, mas nossos baixinho é isso. É 1,80, vamos, não, Nicola. O Serginho, que é o livre, ele tem 1,84. Meu Deus. Nossa, cara. Que isso? É isso aí. Hoje já tem 2,17, 2,12. E ágil, né? É. Melhorou muito bizarro, né? Eu lembro nos anos 80, quem era muito alto era muito lerdo, né? Aquele chinês e tal. Era um cara pesadão. Hoje em dia não tem mais essa, não. É isso aí, é verdade. O Bernardinho tem que trazer aqui, né, cara? Porra. Pô, ele é ícone master, né? Total, né? História para contar. Joga pôquer também, será ou não? Não, não, não. O filho dele engana, mas também não joga nada. Mas na concentração você jogava um pôquer? Bringava. É mesmo? Bringava? A galera do tênis gosta também. Eu tenho um dos meus sócios, o Bruno, ele foi a sparring, acho que se fala, né? Quando o cara treina, bate bola com o profissional do André Sá. Eu não sei se o seu termo pode usar também. Acho que sim. E ele foi sparring do André Sá e ele viajou para Wimbledon, enfim, Rolanga Rose. E no vestiário, o André Sá falou que, ah, esse cara joga pôquer e tal. E daí ele começou, ele deu, eles fizeram um joguinho de pôquer e ele que deu carta. Tava o Nadal lá, sei lá. Olha só o cara tomei uns e a gente ia contar aquela história que ele ficou manjando o André Sá lá nesse cara. Não é o André Sá, manjando o Nadal. Ah, não foi. Pô, não pode falar essa pra você. Já falou, né? Não sei o que falou. Foi mal, não, não foi mal. Manjando a rola? Ah, porque ele falou, pô, passou o Nadal, ídolo, master, peladão lá, né? Vamos ver o tamanho da raquete, no cara. Cara, dá pra entender, dá pra entender, né, velho? Não, mas eu manjaria também. Eu acho que é dever do cidadão manjar pra contar depois pra galera, não é? Você não manjaria também, velho? O Paquito eu não vou nem perguntar porque é óbvio que ele manjaria. Vai que a minha é maior, né? Exato. E aí, Paquito? Sim ou com certeza? Duas vezes. Exato, cara. Mas ele falou que foi irado. Pô, imagina os caras... E diz que o vestiário deles é um... Pô, diz que é animal. É um lugar gigante, assim, né? É delicioso. O que é isso? O Paquito, próxima pergunta aí. Ó, vamos lá. Tem uma pergunta aqui também da Raquel que ela perguntou quais as diferenças de jogar o pôquer físico e o pôquer online? Presencial, né? É, é o mesmo jogo. Eu acho que a diferença é o... Primeiro, quando a gente joga online, uma coisa que é importante falar também, que a gente não comentou ainda, é que nós conseguimos jogar vários jogos ao mesmo tempo. Várias mesas, né? É, várias mesas. Por exemplo, aqui ao vivo você consegue só jogar um jogo ao mesmo tempo. Online eu chego a jogar 12, às vezes. Mas você não tem o tempo de resposta em cada uma? Tem, mas dá tempo. Dá tempo? Dá. É assim que a gente consegue fazer com que o longo prazo chegue mais rápido. Ah, tá. Porque... É que nem jogador xadrez, né? Exatamente. Cara, o que eu jogo, por exemplo, em um ano, em número de mãos, provavelmente alguém que joga pôquer ao vivo não vai jogar na vida inteira deles. Entendi. Quer dizer, o que eu jogo em um mês. Mas não te afeta esse lance de jogar vários jogos? Pelo contrário, é isso que me... Mas você consegue focar aqui? Consegue, consegue. Porque você joga fora muito mais do que joga as mãos. Você joga no monte, digamos assim. Muito mais do que você joga efetivamente as mãos. Então, estou lá em 15 meses, em 12 meses, não significa que eu estou lá em 12 ações ao mesmo tempo. Geralmente eu jogo fora aqui, jogo fora aqui, jogo fora aqui, jogo fora aqui, daí pum. Foca em uma ação. Foca em uma ação. Enquanto eu estou focando nessa ação, aparecem mais duas que já no meu inconsciente eu já sei que eu tenho que jogar fora, independente do que aconteça. Eu jogo as três fora. Enquanto o adversário está pensando, você já está tomando outras ações. Então, assim, essa é a primeira grande diferença. Agora, em relação ao jogo em si, o jogo é o mesmo, as mesmas regras, o mesmo tudo, aí tem essa questão da questão física, né? Pô, em casa você pode jogar de cueca lá, você está belefando, você pode, sei lá, pode ficar nervoso, você pode ficar gritando, o que for, e ao vivo tem essa questão. Eu acrescentaria também essa interação humana, né? Porque, por exemplo, quando você está, tipo, jogando ao vivo, você tem alguns elementos a mais, né? Você está percebendo se o cara está um pouco... Aquilo que eu falei do cara, pô, o cara ficou mais sério, mas, assim, então, você ganha mais elementos, né? Quando você está jogando ao vivo. E a emoção também, aí o Yuri... É diferente, né? Aí eu quero até te perguntar isso, porque o Yuri já foi campeão mundial online, e campeão mundial ao vivo lá em Las Vegas. O online não deve ser a mesma coisa. Ao vivo é muito mais gostoso. Porra! Muito mais gostoso. Muito mais emoção. São vários dias também. O que é mais gostoso, Paquito? Transar online ou transar ao vivo? Qual que você comemora mais? Não precisa nem responder, né? É online, né? Ele só está no online, eu digo, dá menos trabalho. Você sai daqui, né? É aquela coisa, né? No online, você consegue jogar 12 jogos ao mesmo tempo. Muito bom. O cara sai daqui, sai daqui de tudo. Mandou bem. Ô, tá cheio de... Aqui que é cheio de monitor deve ser um paraíso. Eu tenho até medo, cara. Essa jujuba que você pegou aí, velho. Nossa! Agora você está pensando, né? Agora. Tarde demais, cara. Já foi o pentelho para dentro aí. É impressão minha ou tem mais homem jogando do que mulher? Sim, muito mais. Por quê? Você tem uma resposta para isso? Cara, eu acho que é da natureza humana, sim, né? Eu acho que o homem tem mais interesse por esse tipo de coisa, assim. Mas é unissex? Ou tem campeonato de mulher? Pode... É unissex, sim. É? E tem mulheres. Mas para incentivar mulheres tem geralmente ladies events. É mesmo? É. Para incentivar... Mas não é um ambiente ruim para a mulher? Tipo, ela não se sente mal? Cara, não deveria. Eu espero que seja cada dia melhor, né? Nesse quesito, assim. É óbvio que existe ainda casos de coisas meio escrotas, assim. De assédio e tal. É, mas de brincadeirinha é meio sem graça, assim. É, não... É, assédio... Pode falar melhor. Não sei como é que hoje em dia acho que é. Acho que é tranquilo. Bem menos. Bem menos. Tem microfone para ela, hein? Não existe. Acho que é tranquilo. Mas tente, velho. Chega aqui nesse microfone, por favor. Aqui nesse daqui, ó. Aqui? Mais perto? É. Aqui, ó, nesse microfone dele. Boa. Como que é? Ah, então, hoje em dia o ambiente ele é bem menos hostil, assim, para o público feminino. Mas ainda existem, né? Inevitavelmente existe. Você lida com algumas piadinhas desnecessárias. Vou dar um exemplo. Ah, sei lá. De cara se sobressair em cima porque acha que a mulher joga menos, sabe? Mas isso, tanto no presencial quanto no online? Ah, que no online tem como saber. Você nem sabe, né? Não, nem sabe. Não, mas você nem sabe o que está acontecendo. Mas no ao vivo, sim, sabe? Então, eventualmente fazer alguma piadinha sexista ali. Então, isso rola. Ah, tinha que ser mulher? Essas coisas assim? É, exato. É, nossa, vai perder para uma mulher. Ah, tá. Assim, na minha mesa. Aí eu cacei o cara até eliminar ele e aí foi muito legal. Então, você vai estar para uma mulher? Então... Chupa! É uma hora que a gente lê. Pô, entendi. E tem campeãs, assim? Tem, tem. Quem que é a mais famosa, assim, de jogadoroso? Algum nome que você pode citar? Atualmente... Internacional Vanessa Cage. Aqui, ó. Internacional Vanessa Cage. É, nesse momento, acho que é a Vanessa Cage. Vanessa Cage. E que país que ela é? Canadá. Canadá? Canadá. Mas, assim, tiveram outras... Acho que... Mais famosas... Vanessa Selbs. Vanessa Selbs, acho que é mais famosa. Liv Boree também. Liv Boree se tornou embaixadora. E por que você acha que não tem tanta mulher que se interessa pelo pôquer? Eu acredito que também, além da questão do ser humano, assim, do homem... Da competitividade, né? Tem mais a questão de adrenalina, competitividade, agressividade, que são características que, para o jogador de pôquer, são importantes. Eu acho que tem também uma questão de construção social, assim, sabe? Pela questão... Os meninos, eles são muito mais incentivados a essa questão de competição, ambiente de baralho. Mulher não tanto, entendeu? Então, mulher associar o baralho, a coisas que estavam mais associadas ao jogo de baralho, a mulher não era tão próxima, sabe? Porque mulher, eu acho que tem uma leitura melhor das pessoas do que homem, na teoria. É. Então, leva uma vantagem. Nesse ponto, pode ser, né? Sim. E a mulher, pelo menos... Ela sabe, né? Ela sabe. Bem melhor. Não tem isso. Eu acho que é um campo muito bom para a mulher explorar, né? Porque, pô... E ainda tem a questão de paciência, de estudar muito, né? Para o público feminino. Só que aí tem, eu acredito que tem essa construção social mesmo. Com certeza. de ser mais incentivado. E a mulher tem essa questão de competitividade um pouco mais deixada de lado, assim, de não ter uma florada e de agressividade em si, sabe? Porque no pôquer, a agressividade é... É, pode ser. É mesmo? E a mulher não. A mulher é meio que treinada para ser sociável, agradável, sabe? E no pôquer, você não está ali jogando para agradar ninguém. Então, é isso. Só vem aqui, dá um oi para a câmera, porque o pessoal só viu sua voz. Dá um oi para... Qual câmera que é melhor? Opa, Kito. A minha ou a dele? A minha? Vem aqui, por favor. Para aquela câmera dar um oi aqui. Essa é a voz. Essa é a voz da câmera. Olha lá. E aí, galera? Isso. É isso aí. Paquitos. O Yuri falou de jogar de cueca em casa e aí fez uma pergunta... Olá, cara. Caramba, ele ficou com isso na cabeça. Vamos passar o link do OnlyFans. Ah, é. Fala isso com OnlyFans. Você fez eu me perguntar se no pôquer presencial tem uma etiqueta de investimento ou um... Você não pôde chinelo? Pode? Pode, pode. Pode, pode. Pode de jeito que você quiser. Mas tem algum lugar, tipo um cassino, algum hotel? Ah, alguns cassinos. Tem dress code, mas o pôquer geralmente não é jogado em... Os torneios de pôquer grandes, eles não são jogados na área do cassino em si. É geralmente em algum centro de convenções, porque precisa de muita mesa, então ocuparia um espaço gigantesco do cassino. Mas você pode ir de óculos escurbo, né? Pode, pode. Máscara. Assim, quando você está em uma mesa final do campeonato mundial, pode, pode. É porque para tirar a sua expressão... Ah, caramba! Olha que gênio! A última foto que eu postei no Instagram, né, Fê? Eu estou com uma bandana... Pega aí para a gente. Era por causa do Covid, só que em vez de usar uma máscara, eu coloquei uma bandana. Eu estava com uma bandana gigante, tipo um motoqueiro, assim, no rosto. Ah, é? Sim. Pô, mas essa ideia de máscara... Estou escutando música também. É? Que isso. Cadê aqui? Estava camuflado. Dá para ver aqui, Paquito. Dá, né? Pô, estava de máscara e... De máscara não é de bandana. E cueca. E cueca. E aí... Mas você pode ir de cuecão. Ah, eu vi. Acho que é difícil, né? Ah, não, sei. Mas o cara é excêntrico. Ah, eu nunca vi, assim. Pô, mas você nunca foi num desses que tinha que ter um dress code, um negócio mais foda, assim? Deve ter sido legal, né, cara? Pode fumar no... Não, não pode. Cara, o ambiente de pôquer profissional, de torneio, assim, é realmente muito profissional. É mesmo? É, é muito organizado e muito profissional. Barulho, como que é? Difícil, é muito. Não, mas a galera não fica falando alto, não, né? Pode conversar, normal, assim. Eventualmente, tem uns loucos gritando, como morando. É. Mas, assim, é mais... É um jogo normal, assim. As pessoas conversando normal, um tom normal. E, eventualmente, quando acontece uma mão muito grande, num momento de muita tensão, tem pessoas que extravasam e gritam e comemoram e tal. Mas, no geral, é mais tranquilo. Mas, cara, teve um caso interessante, né, que no... Esse é boa, né? Agora, esse ano, o Yuri jogou um torneio que era 50 mil dólares na inscrição. Tá. E era um torneio no Campeonato Mundial que tem vários torneios, tá? Não é só um, né? É. E esse torneio é um torneio que jogava, tipo, várias modalidades. Então... Várias modalidades de pôquer no mesmo torneio. No mesmo torneio. Então, a cada seis mãos mudava a modalidade. Exato. Caramba. É tipo um decathlon só aqui do pôquer. Sim, sim. Entendeu? Aí o Yuri... É difícil. É o torneio mais, eu diria, glamuroso por conta disso. Porque são nove jogos diferentes. Então, é um nine cattle, não sei lá como é que se fala isso. Sei lá, é. E aí, aconteceu algo que foi muito legal porque, tipo, o Yuri chegou no final, né, no mano a mano ali contra um cara que ele foi vestido de... Nacho Man, um lutador de telecatch. É, um lutador de telecatch. Que maravilhoso! Ele era o campeão do ano anterior, então ele foi com o cinturão e foi desafiar ele. E o mais legal foi que... Pô, ele foi desafiar a torcida brasileira. Como que ele fez isso? Pô, ele ficou provocando o Yuri, só que a torcida brasileira... O americano, ele não torce igual o brasileiro. Não. O brasileiro é louco. Então, pensa, ficou... Cara, sete horas lá os dois jogando mano a mano e a torcida, tipo... Vai morrer! Exatamente. No início, foi muito difícil de me concentrar, assim. É? Foi muito difícil, cara. A torcida gritando. O tanto de grito que tinha, assim. Foi muito difícil. Só que tava ruim pra mim, tava ruim pra ele, né? Pra mim tava um pouco melhor ainda, né? Ainda as pessoas... Era a favor. Só que, cara, tava muito difícil. Muito difícil mesmo. Ele pedindo... O que que os caras tão falando? Ah, eu tô falando que você vai morrer. Cara, tava... Inclusive, tem o... Eu faço vlog, assim, de poker, né? E tal, dentro do nosso canal lá da Reg Life aqui no YouTube. Eu fiz um vlog desse dia, assim, então é bem legal. Mostra o cara vestido de telecatch lá. E como foi esse jogo aí? A torcida. É, e quando tá na final, assim, rola bem mais gritaria e tal, torcida, que nem pô. Sei lá, quantas pessoas tinham torcendo nesse dia de brasileiro? Cara, tinha muita gente. Pelo menos umas 50, assim. É, tinha muita gente. Todo mundo que tava em Vegas tava ali naquele dia, pelo menos passou. Quanto dura uma partida dessa? Esse durou muito tempo. Esse torneio demorou... Foram cinco dias de torneio no total. Cada dia... Aproximadamente 10 horas. E o dia final demorou 12, 13 horas. Nossa, velho. Os seis últimos. Os seis últimos jogadores. E aí, como era televisionado, tinha muita luz, assim, tava muito quente. No final, achei que eu tava com febre, cara. Porque foi tão intenso o negócio. Você pode comer durante? Tem alguns intervalos. A cada, sei lá, uma hora e meia, tinha intervalo de 15 minutos. E aí, uma vez por dia, tem um intervalo de uma hora e 15 pra você jantar. Cara, e a emoção é muito forte. Porque, por exemplo, a gente tá lá de fora, primeiro, vendo um representante brasileiro jogando o Decathlon, né? Como o Yuri falou. Várias modalidades. Isso a gente nunca viu no Brasil. Porque essa modalidade aqui é a mais comum. E ainda assim, você vê poucos jogadores jogando, tipo, muito caro, né? Então, o Yuri tá jogando muito caro e em umas modalidades que não são comuns pra nós. Porque pro cara que é americano, ele joga isso desde criancinha. Ele joga... Como a gente joga buraco, ele joga... Pode ser um... Dá um exemplo. O que é a diferença de uma modalidade pra outra? Tu recebe mais cartas... Tem modalidade que você joga com quatro cartas na mão. Exatamente. Tem modalidade que você não vê nada. Tem modalidade que não tem nada na mesa, que você joga só com as tuas cartas. Tem modalidade que... Tem modalidade que o jogo pior é o melhor jogo. É o famoso jogo do Sazarado, parece, assim. Tipo, em vez de você fazer uma mão muito boa, você tem que fazer uma mão muito ruim, sem nada mesmo. A pior mão ganha. A pior mão ganha. E aí o detalhe... Só tem um chance. E aí o detalhe é, tava pagando, tipo, um milhão e quatrocentos mil dólares pro primeiro. Então, assim, pra gente que tá ali fora, cara, tipo, é... Pô, você tá... Torcida é um bagulho bizarro, assim, sabe? Tipo, é muito dinheiro ali, tipo... Não, eu me matava, se eu pergunto. Não, mas o segundo ganhava bem também. E uma coisa que acontece aqui, acho que o Rodrigão pode falar muito bem isso, quando você tá dentro do jogo, é diferente, você não fica tão nervoso. Sério? Você entra, tipo, numa bolha, parece que você... É aquele negócio de entrar em The Zone, que as pessoas falam tanto, é isso que acontece. Cara, eu não tava nem aí pro dinheiro, não sei nem... Eu só queria ganhar. Entendi. Entendeu? Tipo, eu tava num... Minha cabeça tava totalmente focada em fazer o melhor, tudo que eu estudei na minha vida pra concentrar naquele momento que era um dos mais importantes da minha vida. É, bem isso mesmo. Acho que quando você tá numa final, ali na reta final, esquece tudo, né? A hora que você entra pra jogar, tudo que tá fora, você acaba não vendo. No vôlei também, é? É, não vê torcida, não vê prêmio, não vê nada. Você fica mais nervoso quando você não tava jogando e tava assistindo o jogo do que quando tá na quadra? É, a pior coisa que tem, acho que a gente que entende daquele esporte, tá assistindo e não pode fazer nada, entendeu? Imagina ele assistindo alguém e jogando pôrker e, pô, querendo falar o que o cara tem que fazer e não consegue, entendeu? É pior. Eu prefiro assistir outros esportes. Eu vejo isso quando o Paquito tá trocando as câmeras aqui, cara. Putz, cara, eu queria tá lá trocando as câmeras. Olha lá, ó, já errou já. É, quando você não entende, cara, vai lá e que vai, tranquilo. Agora, quando você entende do negócio, complica. Pra você ter uma ideia, quando eu ganhei meu primeiro campeonato mundial, eu não chorei. Tava, assim, feliz pra caramba, mas eu tava tão focado ali que beleza, foi um momento muito bom, mas não chorei nem nada. Quando eu vi um amigo, um grande amigo meu ganhar, eu chorei, cara. Tão emocionante, assim, que eu falei, caraca, ele merece demais e tal e foi, assim, pô, foi muito emocionante ver ele ganhar. Eu tava muito mais emocionado do que quando eu ganhei, porque quando eu tô lá dentro eu só tô focado, assim, e não quero... Então, eu entendo o que o Mário fala, assim, porque quando eu vejo meus amigos eu passo mal, eu nem gosto de assistir muito. Eu falo, pô, eu fico nervosaço aqui, eu fico muito ansioso. E quando eu tô no jogo, eu, cara, nem penso no... Tanto que várias pessoas falaram, ô, eu tava lá, ou te dei boa sorte. Eu não lembro de nada, cara. Cara, ele ficou sete horas só no mano a mano. Tipo, imagina pra gente assistindo isso. Que agonia, cara. Mas nesses jogos que não são profissionais e tal, que o cara joga na casa dele, dá pra marcar carta, não dá? Ah, dá pra fazer o que quiser. Até nessa questão, no início do programa, você perguntou se as pessoas perdem fazenda lá ou colocam cá. Isso deve acontecer ainda hoje com uma frequência menor, mas deve acontecer nos jogos underground, assim. Tipo, ah, você faz um jogo na sua casa. Aqui no Borão. Tipo, o Molly's Game, lá, o filme, já assistiu? Esse jogo existiu de verdade. Tipo, o Leonardo DiCaprio ia nesse jogo e ela, essa mulher, existe, né? A Molly Bloom. E nesses jogos, daí, tem lei, né? Tipo, não tem uma confederação lá, sei lá, uma organização. Vou apostar meu Lamborghini. Aí o cara aceita. Aí o cara ganha e fala assim, tão trouxa, eu não tenho um Lamborghini. E aí? Ah, não. Aposta aí, então. Mas é por isso que daí, esse é o papel da Molly Bloom no filme. Ela é a que dá o... A garantia. A garantia do jogo. Então, assim, eu deixo vocês entrarem no meu jogo porque eu conheço vocês, eu sei que... E todo mundo nesses jogos muito caros, que são underground, assim, e jogam no crédito, sabe? O cara não vai levar lá uma maleta com 100 mil dólares, um cheque, o cara não vai fazer isso, né? Então, assim, eles jogam meio que na palavra e é por isso que essa... O dono do jogo ganha tão bem. Porque ele cobra uma quantia pelo risco que ele corre. Uma comissão, né? É, assim, isso não é legal fazer, né? Eu digo, perante a lei, né? Claro. Até por isso que ela foi presa, né? Por isso que eu conheço essas coisas. Então, assim, no pôquer profissional que a gente joga, não acontece do cara perder lá, apostar a fazenda dele. A não ser que ele seja descontrolado e aposte o equivalente a uma fazenda. Vendo uma fazenda para apostar nos jogos profissionais. Mas eu, sinceramente, não vejo isso assim. Fala, Paquito. Ó, o Alexandre tinha perguntado aqui, mas vocês acabaram de responder, né? Que ele perguntou a diferença entre as variantes do pôquer. E aí tem uma pergunta aqui do Ricardo, que ele perguntou quais paralelos vocês conseguem traçar entre o pôquer e outros esportes mais tradicionais, como futebol e vôlei? Aí, Rodrigão. Aí, Rodrigão, para responder. Ah, é muito fácil. É o que eu falei no começo, né? O pôquer, você tem todas as variâncias ali. O que ele falou, ah, não sei se o pôquer é um esporte. A partir do momento que você treina, você dedica, você faz uma parte física, e você vai para o jogo propriamente dito. É um esporte. É um esporte. É a mesma coisa que a gente faz. Então, a gente cuida do nosso corpo, eles precisam cuidar do corpo, da mente, entendeu? É a mesma coisa, entendeu? Precisa treinar, você tem a confiança, quando você tem a confiança, você consegue disputar e entra naquilo lá. Acho que todo esporte entra naquela grande, assim, poxa, eu não posso perder para você. Quando é pela sorte, você aceita perder, porque é sorte. Quando você trabalhou mais, você se dedicou mais, você estudou mais para chegar naquela situação, você não aceita perder, porque você fez um trabalho durante anos para chegar com vantagem naquela disputa, e aí você não aceita perder. A gente já teve jogos que você estava perdendo, 2x0, e um olhava para a cara do outro e falava assim, cara, eu não posso perder para esses caras, porque eu tenho certeza que eles treinaram menos que a gente. Então, é onde a gente consegue virar jogo, recuperar e ser campeão. E a questão da emoção, assim, Rodrigão, porque eu imagino que deve ser emocionante, você entrar em uma final, em uma quadra e tal, você consegue ter um pouco disso no pôquer? A emoção, acho que é a mesma. Eu acho que o que acontece é que a hora que você entra para disputar, a emoção é igual. A diferença, talvez, é que o pôquer, na final, ele demore mais. Então, essa emoção... É individual, né? É, quando você está lá jogando, passa a ser uma coisa natural, como se você estivesse treinando, como se você estivesse disputando uma partida, ela vai ser mais longa, a nossa é um pouco menor. Eu até falo que você tem a emoção de quando você entra em quadra, você ouve o ir no brasileiro. E é aquela sensação de, tipo assim, pô, responsabilidade, tudo que eu fiz para chegar até aqui, tem um monte de gente olhando, torcendo, né? E, assim, esse título não é só meu, é de todos os brasileiros. Eu comecei a gostar de pôquer quando o André Akari foi campeão mundial que botou a bandeira do Brasil nas costas. Falei, pô, o cara está representando o Brasil, né? E quando acaba, você vê lá, pô, você no primeiro lugar do pódio, você toca o hino novamente, né? Fala, pô, eu conquistei, né? Dever cumprido. A gente até brinca, tipo assim, pô, agora, sei lá, eu posso dar um respiro e pedir férias por algumas horas e começar o próximo torneio, no caso, ou a próxima competição. Mas, tipo, dá aquela relaxada, pô, dever cumprido, né? Passei de ano, vamos para o próximo que esse aqui já não me garante nada no próximo. Começa tudo do zero de novo e, ao contrário, a vontade das pessoas de ganhar de você aumenta. Então, se você se manter ali treinando a mesma coisa, cara, a chance de você perder é enorme. É aquela frase, eu acho que eu assisti naquela série do Netflix que tem os técnicos de esporte, sabe? Já viram essa série? Não, não, sim. É bem legal, tem uma... Playbook? Playbook, isso aí. Tem uma... Eu não lembro quem foi que falou que quando você chega no topo o ar é raro efeito, né? Então, é muito mais fácil você se manter lá no topo. Tipo, para você chegar até o topo, você sempre tem que alguém buscar. Na hora que você está no topo, o ar é raro efeito e todo mundo quer te pegar, todo mundo quer te puxar para baixo. Então, tem essa pressão também de... Então, é mais difícil. É, muito mais difícil você se manter porque você vira meio que o alvo. As pessoas começam a te estudar. O que esse cara está fazendo diferente? Então, por exemplo, hoje no online, as mesas finais grandes, as finais grandes, elas todas são transmitidas com delay, com as cartas reveladas pelo entretenimento. Então, assim, os caras conseguem ver o que eu estou fazendo na mesa final e estudar o meu jogo, saca? Então, isso é um pouco complicado, assim. A gente costuma falar que quando você chega lá no topo, né? Você não pode entrar na zona de conforto. Eu estou aqui em cima tranquilo, porque os caras estão todo mundo brigando para te tirar de lá, né? Há várias pessoas já subiram até o topo e não estão nem mais jogando assim no poker. É mesmo? Caras que já ganharam muita coisa, às vezes nem jogam porque não... É difícil, né? Você mantém alto nível por tanto tempo. É muito difícil. O Bernardo trazia um negócio para a gente que cada vez que a gente ganhava, a gente tinha que acordar mais cedo e treinar mais cedo. Para a gente treinar mais com os caras, entendeu? Porque a nossa justificativa de ganhar é que a gente treinava mais com os outros. Então, assim, esse é ponto. Então, assim, para a gente treinar mais com os outros, como que a gente vai fazer? Acordar mais cedo. Cara, acordar mais cedo, você vai ter mais tempo de treinamento. Teve dia que a gente treinava seis e meia da manhã eu estava treinando já, entendeu? Para poder estar na frente com os caras. E o boneco do Bernadinho, né? E a parte boa do poker em relação a treino é que não tem hora, assim, né? Não é tão difícil quanto os outros esportes. E de qualquer lugar, né? Você está nas férias... É, exatamente isso. Então, as pessoas às vezes me perguntam, ah, tirar férias e tudo mais. Cara, eu gosto tanto, eu tenho tanto prazer em estudar que às vezes eu estou nas minhas férias, sei lá, minha esposa vai dormir, meu filho vai dormir, eu abro meu notebook ali e estudo uns negócios. Eu estudo meia hora, uma hora e nem vejo o tempo passar quando eu vi, eu já estou estudando há um tempão lá, aprendi um monte de coisa. Então, para mim, é muito natural. Até voltando àquela pergunta da rotina, é meio que natural, assim, eu nem coloco mais número de horas para estudar ou que horas eu tenho que acordar para estudar porque eu amo tanto que, enfim, deu match ali. Eu gosto tanto de fazer isso e aí ficou mais fácil de... O Yuri fala que é natural, mas a gente olhando de fora é tipo meio ridículo, assim, porque, pô, a gente foi para Vegas com ele e a gente teve o prazer de acompanhar ele por dois meses, assim, vendo a rotina dele. Na mesma casa. E aí? Pô, eu me senti um vagabundo, né? Porque eu falava assim, mano, eu ia dormir, ele estava estudando, eu acordava, ele já estava lá. Estudando mesmo. Você olhou o que estava na tela dele? Tem que ver, às vezes o cara está lá aqui, né? Mas, tipo, você falaria quantas horas? Dá para falar quantas horas por dia? Não faço ideia. Não tem como, né? É sob demanda, né? Também, tipo, eu não... Se eu não tenho que estudar, eu vou jogar ou vou fazer outra coisa. Não, por exemplo, ele ficava lá numa rotina onde, sei lá, ele estava jogando 12 horas num dia, chegava, sei lá, duas da manhã em casa e ele falava assim, pô, teve uma mão que eu tive dúvida. Antes de dormir, ele vai lá e vai tentar resolver aquilo para no outro dia não ter mais aquela dúvida. Porque são muitas situações possíveis no poker. Tipo assim, não tem como você zerar o jogo porque a combinação de situações é muito grande. Você não vai viver a mesma situação. Então, pô, quando ele tira uma dúvida e vai ter uma situação parecida no outro dia, vai saber resolver melhor. Isso, inclusive, é o que diferencia um jogador que é melhor do que o outro porque ele consegue resolver mais situações que o outro. Entendeu? Então, por exemplo, você que está começando agora, você olhou aqui esse campo de batalha que a gente falou e na sua cabeça você... Pô, mas eu tenho um seis aqui, eu não sei o que eu faço. E o cara que ele já estudou bastante, ele vai olhar para isso e falar... Ah, beleza. São enigmas. E você tem que resolver os enigmas da melhor forma possível. Então, cada parte, cada situação do poker é um enigma. Aí você vai... Existem enigmas muito fáceis. Então, se eu olho a pior mão do poker... O que é o que? É cair de pé e correr deitado? Por exemplo, vamos supor que... O que é fácil? O que é? O que é? Cai de pé e correr deitado. E correr deitado? É. O que é? Cai de pé e correr deitado? Não, motoboy. Será fácil, gente. Meu Deus. Vamos supor que você pega a pior mão do poker, você tem um enigma. É muito fácil. Você joga fora. Está resolvido o meu enigma. É a pior mão do poker. Agora, tem o enigma, você tinha para Ice e seis no set, seis e cinco, aí você tem um enigma. Como é que você resolve esse enigma da melhor forma possível? Como que é a melhor forma de jogar essa mão para você ganhar dinheiro nesse longo prazo? Entendi. O pior é que nas aulas ele pergunta, você fala assim, cara, não faço ideia, não é possível. Aí você esquece uma outra coisa. Quando ele responde, ele começa a explicar, você fala, pô, é óbvio que é isso. Mas na hora, você não consegue visualizar o enigma dessa forma. E no caso, o meu papel é ser saco de pancada nas aulas. Ele pergunta para mim, aí eu fico lá com cara de idiota na frente de todo mundo. E num cassino tem algumas regras que você vê que às vezes os caras são colocados para fora porque roubam? Como que dá para roubar? No pôquer não tem como porque no pôquer você não joga contra o cassino. É no 21, né? É no 21. E daí você joga contra a casa, é diferente. No pôquer você joga contra as pessoas. A forma que a organização ganha dinheiro com o pôquer, vamos supor que a inscrição do campeonato mundial seja 10 mil dólares. Eles cobram 9.500 mais 500. Esse mais 500, esses 500 é o que vai para a organização. Os 9.500 vão para a primeira. Vai para a mesma. Isso que é o legal do pôquer. O pôquer é muito associado a cassino, mas é o jogo que não dá dinheiro para o cassino porque você não está jogando contra o cassino, você está jogando um contra o outro. Então, você está dando dinheiro um para o outro. Então, é uma troca direta. E aí, o cassino ele meio que cobra uma taxa para isso fixa, que é diferente. Então, por exemplo, se você vai jogar roleta, não tem um fixo. Você pode gastar quanto você quiser e quanto mais você gastar, mais o cassino está ganhando. Então, o pôquer ele é associado a cassino porque ele é feito o evento ao redor do mundo em cassinos, porque é onde tem a melhor estrutura. Tem hotel, tem o centro de convenções do cassino, porque o cassino não é só o cassino, é um complexo. Então, o pôquer acabou sendo associado a isso, mas é um jogo que não há interesse para o cassino. É um jogo que o cassino não ganha dinheiro. Ganha muito mais jogando o cassino, ganha muito no Black Jack. É você contra o cassino, é você contra o cara ali. Então, é bem diferente. Fala, Paquito. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Renato. Ele tinha perguntado se era possível começar no pôquer com pouco dinheiro, mas já falaram que tem campeonatos de até 50 centavos. Eu comecei com muito pouco dinheiro. Aí tem uma última pergunta aqui da Adriana. Ela pergunta assim, vocês acreditam que a pandemia ajudou a popularizar o pôquer online? O movimento cresceu muito. É? É, muito mesmo. Então, nós fomos até abençoados por isso, porque o nosso trabalho teve zero... Não afetou. Afetou zero, assim, e pelo contrário, na verdade... Foi positivo. É até meio triste falar isso, né? Mas por quê? Porque as pessoas tiveram que buscar alternativas de trabalhar de casa. Ou trabalhar ou se divertir, né? Ou se divertir também, né? Também, exato. Porque tem as duas linhas, né? A gente falou aqui hoje muito sobre o pôquer profissional, mas tem esse lado do pôquer e diversão. Por exemplo, eu, como eu estou trabalhando hoje muito na escola e deixei a minha carreira profissional como jogador, eu jogo pôquer para me divertir hoje. Então, pô, a noite, a hora que eu acabo o meu trabalho, é meu prazer. Tipo, sete da noite lá, terminei tudo, pô, agora vou jogar um pôquerzinho, né? Coloco um podcast lá, fico lindo e tipo... E é a minha diversão. E o que aconteceu foi isso. Na pandemia, o pôquer acabou ajudando muitas pessoas e a gente viu isso na nossa comunidade, assim. Tipo, a primeira turma que a gente abriu, a gente tinha zero materiais e foi coincidentemente no início ali da pandemia, tipo, já deu, sei lá, novecentas pessoas de cara, assim, que queriam aprender, que queriam evoluir porque elas sabiam que ia ter que ficar em casa e foi uma alternativa de trabalho. E salvou muitas pessoas durante a pandemia, porque daí... Renda extra, às vezes o cara trabalha em outra coisa, mas... Como renda extra, né? Então, teve muita gente que teve que parar nos seus negócios e teve muita gente que aproveitou esse momento também para fazer a transição, né? Porque tem aquele cara que ele trabalha e joga, é super normal, é a grande maioria, inclusive, né? E aí chegou ali na pandemia e ele falou, pô, mas meu trabalho eu não estou conseguindo mais fazer. Aí ele foi e começou a jogar pôquer e continuou agora pós-pandemia, assim. Então, o mercado do pôquer cresceu muito nesse período por causa disso, especialmente no Brasil, né? Entendi. Pô, senhores, obrigado demais pelo papo aí, cara. Tem alguma coisa que vocês acham que faltou aí falar sobre pôquer, sobre esse mercado, sobre premiação, sobre o tamanho da peça do... Não, sei lá, vontade aí. Do Rodrigão, do Rodrigão. Exatamente. É isso? Vocês acham que a gente... Eu acho que sim, acho que foi... Deu uma geral, né? Obrigado pelo espaço. Obrigado a vocês. Eu acredito que, assim, como eu falei, a gente falou muito do pôquer profissional, mas esse negócio da interação social, de você sentar numa mesa com os amigos e ficar ali jogando pôquer. Pôquer é muito divertido. Claro que aqui, a gente falou o lado da profissão, que é o lado duro, vamos dizer assim, o cara tem que ali estudar, ter uma rotina e tal. Mas, cara, tem muita gente que leva o pôquer apenas como um hobby, se diverte muito, é muito feliz. Inclusive, como a gente falou, a grande maioria das pessoas que procuram a nossa escola hoje são pessoas que querem ter ali ou como uma... Querem ter um hobby lucrativo, né? Então, por exemplo, pô, você vai ter um hobby lá que, sei lá, você gosta de andar de bike, você vai gastar o dinheiro e ele não vai ter retorno. Tem gente que gosta de jogar baralho e ele quer ter um hobby e ainda ganhar dinheiro com aquilo, sabe? Então, tipo, é muito divertido, é um jogo muito legal mesmo. E os torneios têm... As paradas dos torneios são muito legais, assim, ao redor do mundo. Então, você consegue unir o útil ao agradável, fazer uma viagem legal num lugar incrível e ainda se divertir ali com um hobby que você ama tanto. E uma competição, né? Então, pô... Exato. Eu já levei meus pais pra viagem. Rola em navio também? Rola também, já joguei em navio. Eu já levei meus pais, eu levo... Sempre levo... Eu tenho um filho, uma esposa, eu levo eles direto também, se há algum lugar que seja atrativo pra eles fazerem algo. Então, pra quem quer se divertir, eu acho incrível, na verdade, esse... As paradas, assim, eu conheci vários lugares do mundo que eu nunca imaginei que eu falei, cara, no Brasil é o pôquer. Já jogou. Você falou da Malásia, que lugar mais... É, foi no Chipre, na verdade, né? Que foi o seu último torneio. Vegas todo ano por causa do Mundial. A primeira vez que eu saí do país foi por causa do pôquer, foi pra... Punta Cana, daí já joguei... Eu morei na Austrália há um tempo. É. Jogando também. Jogando lá? É, eu era novão ali, eu e meu amigo a gente jogava, não tinha nada a perder. Falei, vamos morar na Austrália um pouco aí, um tempo. Demorei quase dois anos lá. Putz, sei lá, conheci muito lugar na Europa, na Ásia, fui pra vários lugares. Acho que o único continente que eu não fui foi a África, daí eu ainda não fui. Mas América do Norte, Ásia, Oceania, todos eu já fui, menos tudo por causa do pôquer. Cara, é muito louco isso, porque o pôquer também te dá oportunidade, claro, não é que isso vai acontecer sempre, mas justamente, você passar férias num lugar legal, você já ter um dinheiro separado pro seu hobby, de você ir lá passar férias e eventualmente você vai, o que a gente chama de free rollar, que é você ganhar o dinheiro da viagem jogando, isso é muito legal. Por exemplo, eu e a Fê, a gente tava decidindo as férias desse ano e a gente, ah, vamos pra Las Vegas, vai, porque é muito legal, tá ligado? Você vai lá, é um hobby, entendeu? Aí a gente vai lá, joga e eventualmente ainda a gente consegue ganhar um dinheiro, tá ligado? Um lugar que parece que tem dress code pra jogar, mas não tem, é Monaco. Monaco foi um lugar legal que eu fui jogar, porque lá parece que tá no 007. Total, cara. Pô, essas pessoas mais bonitas que eu já vi na minha vida, mais bem vestidas. Eu falei, caraca, que isso que tá acontecendo? Pessoa, sei lá, uma mulher passando com um carrinho de bebê com um vestido de, pra ir num casamento, assim, no Brasil, sabe? E o carrinho de ouro, merda em ouro. Passando, nossa, passou uma Ferrari pela gente. Criança linda, já tem Instagram fazendo campanha. Exatamente. Aí depois você vai jogar em Osasco, no dia seguinte. Os caras com a camiseta do Flamengo, chinela. É a capital do cachorro quente, cara. Tá passando o cachorro quente. Obrigado demais, gente. E como é um programa especial, eu pediria que cada um definisse o que é pôquer pra você em uma ou duas frases aí. Fica à vontade. Caraca. O que é o pôquer pra você? Eu ia falar do Yuri ali, eu ia deixar isso pra ela, mas o pôquer é um jogo que te ensina a perder, né? Essa é uma... Ele te ensina a lidar melhor com as coisas da vida. Acho que é um hobby, é um... Fazer amizade, né? E ser competitivo. E aí, Yuri? Pra mim é liberdade e uma escola de vida. Fechou. E... Dá pra pagar um dinheiro também. Que também não é mal, né? Também não é ruim, né? É uma escola de vida que te dá liberdade e se você se dedicar dá um dinheiro bom também. Exato. Obrigado demais a vocês. Obrigado, Leni. Obrigado, Paquito. E se você chegou até o final desse papo, prove que você chegou até o final. Escreva nos comentários. Peça a raquete do Nadal que a gente sabe que você sabe. Até mais. Valeu, obrigado. Tchau. 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 Tchau.